E uma das primeiras coisas que provavelmente os países farão com a derrubada desses governos e a entrada de governos neoliberais é assinar esses tratados, passar a fazer parte dessas grandes articulações que, como eu disse, ao transferirem soberania dos Estados-nação para as empresas transnacionais, efetivamente retiram muito a capacidade e a possibilidade dos trabalhadores de resistir, em contextos de direitos, resistir a esse avanço desse processo de superexploração. Então, eu insisto, o debate sobre os tratados e o debate político que se trava hoje no Brasil tem uma grande relação e ambas fazem parte dessa grande disputa pela superação da crise que nós travamos hoje. Digo isso, portanto, para dizer, como representante de uma das entidades organizadoras, que nós achamos que este debate é fundamental, é um debate muito importante. E por isso eu quero, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que vieram para cá hoje, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus outros afazeres, que vieram para cá hoje contribuir com essa discussão, com esses dois dias de trabalho, que temos certeza serão muito intensos, muito proveitosos, porque isso também, para nós brasileiros, nos ajuda a pensar, a refletir, a discutir os rumos que nós vamos empreender ao nosso país, nesse momento tão fundamental da nossa vida política. Então, muito obrigada a todos. Bem, bom dia a todos e todas, companheiros e companheiras, saudar aqui a Mônica, a Eole, nossas entidades particulares aqui na Centro Anca dos Trabalhadores. É sempre um prazer poder trabalhar em conjunto, até porque são entidades que pensam em Brasil melhor, que pensam na América Latina melhor, que pensam em um mundo com mais distribuição de renda, com mais participação popular e social. Como as minhas colegas aqui já, minhas grandes amigas já falaram, nós passamos por um momento extremamente difícil no nosso país. E a resistência tem sido permanente. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da Centro Anca dos Trabalhadores, não podemos dar trevas. Hoje estão nossos companheiros nos aeroportos, conversando com deputados que estão da Brasília, tem mobilização em várias partes de Brasília, na frente do Congresso, com coxinha assando, com várias outras coisas aí, muito simbólico, mas que precisa trazer presente a importância dessa luta, a importância de resistir e de garantir que o projeto democrático popular realmente continue, porque ele incluiu muitas pessoas, ele tirou muitas pessoas da miséria, da pobreza e ainda tem muito a ser feito. Nós temos muito caminho a percorrer e por isso ele não pode ser interrompido. E esse é o nosso papel, é estar nas ruas, é combater essa mídia golpista que fica insistindo em trazer uma outra realidade, em trazer somente a corrupção para o debate. E nós sabemos que não é isso, como tanto a Mônica como a Ioli apresentaram aqui, está em disputa um projeto de sociedade, está em disputa o fortalecimento, a retomada do neoliberalismo, com retirada de direitos, porque além dessa questão do impeachment permanente dentro da Câmara, tem vários projetos de flexibilização de direitos trabalhistas e nós estamos a todo momento tendo que mobilizar nossas bases para fazer esse enfrentamento. E não é por nada que essas novas propostas de tratados aqui vêm com tanta força, porque o setor de serviços é o setor que mais cresce no nosso país. E tem uma intenção muito grande, já está abarcando muito a parte da saúde, que a Globo faz questão de a todo momento mostrar hospitais com problemas, a questão da Zika vírus, a questão agora da H1N1, e é justamente para quê? Para que as OES possam tomar o espaço das instituições públicas do nosso país. E nós temos que fazer resistência em vários pontos. Esses tratados de livre comércio, esses tratados, perdão, de econômicos de nova geração, têm como objetivo passar por cima das negociações da OMC e de outros âmbitos internacionais, como a ONU, a ODS, e principalmente para nós, trabalhadores, por cima da OIP, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é o espaço tripartite de discussão, e que se nós não tivermos esse espaço garantido, nenhum empresário vai se comprometer a garantir condição digna de trabalho. E vocês sabem muito bem, não é necessário dizer, que quando se terceiriza serviços, quando se precariza quem sofre é a população, que são os trabalhadores que acabam perdendo seus direitos. E também reforço que o Brasil, a situação do Brasil, tem tudo a ver também com a América Latina. Porque em o Brasil sofrendo uma derrota nesse momento, a América Latina sofre conjuntamente. Por isso também nós sentimos a cada momento mais presente a participação dos nossos irmãos latinos e de outros países, apoiando o nosso povo brasileiro contra esse golpe que estão querendo implementar e que nós vamos lutar e resistir para que ele não ocorra. Então, os resultados desses acordos, nós sabemos que eles buscam colocar os países em desenvolvimento impedidos de se defenderem e de criarem. E nós precisamos garantir que os nossos países continuem a ter um desenvolvimento, com distribuição de renda principalmente. E é o nosso foco dos trabalhadores e das trabalhadoras, para garantir que as pessoas tenham condição de vida digna, que possam se alimentar, que possam ter sua habitação, e principalmente também ter condições dignas de trabalho, com saúde e segurança, e que não tenhamos, porque neste mês de abril é o mês das vítimas de acidentes de trabalho. E a cada vez mais nós vemos pessoas mutiladas, perdendo a sua condição de vida. Especialmente eu sou do setor de comércio, sou uma comerciária, e quero aqui fazer um relato de várias mulheres e mães, que são operadoras de check-out de supermercado, que acabam perdendo o filho, engravidam e perdem o filho pela condição de trabalho no check-out. E também perdem a mobilidade, por causa da leve, da morte, que não conseguem mais pegar seu filho no colo. Isso é muito sério, nós não podemos ter uma multidão de pessoas mutiladas, e esses tratados têm com essa perspectiva de flexibilizar para que mais lucro seja conquistado e mais potencialização seja implementada. Então, é muito importante que todos nós façamos essa discussão, que nós construímos propostas e estratégias para fazer esse enfrentamento e garantir que a sociedade perceba, consiga entender o risco que é isso e esteja ao nosso lado para fazer a defesa, como foi também a nossa defesa contra a Alca. Um bom seminário a todos nós, e que nós possamos juntos construir boas alternativas de enfrentamento e garantir uma sociedade mais justa, porque eu ainda acredito que um outro mundo é possível. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela participação na abertura. Então, vamos imediatamente compor a primeira mesa de debates. Eu gostaria de convidar para participar da mesa a nossa companheira Sânia Wright-Smith, que é chefe da assessoria jurídica de uma ONG muito importante chamada Third World Network. E ela, sua base, trabalha na Suíça. Queria convidar também o nosso companheiro, que muitos aqui já devem conhecer, Álvaro Paraná, que é diretor de projetos da Fundação Friedrich Ebert e diretor da Fundação Livre Serenhe da Frente Ampla do Uruguai. E, last but not least, como se diz, o ministro-chefe da Divisão de Negociações Extrarregionais do Mercosul, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, ministro Luciano Maza de Andrade. Por favor. O objetivo desta mesa era fazer uma espécie de um balanço do que tem sido, principalmente para o Brasil, mas não apenas, também nos referindo a outros países semelhantes, países em desenvolvimento, um certo balanço do que tem sido o comércio internacional nas suas diferentes esferas ao longo dos últimos anos. Então, nós vamos tentar abordar, a partir das diferentes intervenções aqui, o resultado... Alô? Os resultados das negociações na Organização Mundial do Comércio, particularmente o andamento da rodada Adorra, algumas considerações sobre tratados de livre comércio bilaterais e regionais aqui no nosso continente e, particularmente, a visão do nosso governo, por intermédio aqui do Ministério de Relações Exteriores, sobre esse conjunto de negociações, em particular, uma que se refere muito e também há muitos anos, que são as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. E depois, enfim, das exposições, tomamos um cafezinho e voltamos para o debate com a participação de todos vocês. Fizemos questão de deixar apenas uma mesa por período para exatamente termos a oportunidade de ter a maior participação possível. Então, eu vou pela ordem... Ah, tá bom. Então, eu vou pela ordem, como está no programa, oferecendo a palavra à companheira Sânia. Então, uns 20, 30 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigada. Agradeço aos organizadores por me convidarem. Desculpem por não falar português, nem o idioma de tradução, está funcionando muito bem. Então, vou primeiro dar início à discussão, com as considerações depois da... Eu falarei primeiro sobre as negociações da OMC. E, como não teremos tempo para descobrir todos os aspectos, eu vou abordar o que eles me parecem ser mais relevantes para vocês na região, em países de desenvolvimento. Os países desenvolvidos não estão aqui na sala, parece. Na OMC, claro, deveríamos estar negociando a rodada de desenvolvimento, a rodada do RAS. Essa seria a rodada positiva para os países de desenvolvimento. Mas, de fato, a única área que realmente recebeu atenção foi aquela proposta pelos países desenvolvidos que é a facilitação do comércio. Queremos facilitar o comércio, exportações e exportações das regras que foram acordadas a respeito à facilitação comercial são aquelas propostas por países desenvolvidos. O Acordo de Bali de 2013 e agora estão também tentando obter a ratificação dos países desenvolvidos. Os países de desenvolvimento não são chamados a fazer nada, porque exportam, portanto... Mas os países em desenvolvimento precisam, sim, assumir várias obrigações para facilitar esse processo através do processo alfandegário, basicamente. Então, é caro implementar, implementação, é cara para os países em desenvolvimento. E Pascal Lamy disse que esse acordo, na verdade, representa uma redução de tarifas alfandegárias de 10%, mas os países em desenvolvimento não precisam, na verdade, do Brasil, na rodada de desenvolvimento que deve favorecer os países em desenvolvimento, apenas os países em desenvolvimento precisam assumir essas responsabilidades, na verdade, que é pior para a sua balança comercial. Então, é isso que temos visto até o momento. Os países desenvolvidos estão realmente tentando fazer com que os países em desenvolvimento ratifiquem esses acordos de facilitação. O Brasil já concordou, bem como o Paraguai. A Argentina, Chile e Uruguai não concordaram até o momento, porém, estão sob pressão. Há muita pressão sobre esses países em desenvolvimento para que ratifiquem o acordo, que é negativo para eles, porém positivo para os países desenvolvidos. A AMC, claro, teve uma conferência ministerial em dezembro, em Nairobi, no Quênia, no ano passado, com pequenos resultados na área agrícola e eles decidiram, então, interromper os subsídios à exportação, aos produtos agrícolas exportados. Porém, os Estados Unidos e EU já não fazem mão, já não recorrem a subsídios e houve uma exceção para que Noruega, Suíça e Canadá possam continuar com os subsídios à exportação até 2020 e a Suíça possa aumentá-los seis vezes, porque, como vocês sabem, tem uma rodada de desenvolvimento e vai precisar ajudar a Suíça, não é? Mas, os Estados Unidos, ao invés de subsídios à exportação, usam os créditos à exportação. Então, tem o mesmo efeito, na verdade. Os países que quiserem comprar arroz ou soja ou carne dos Estados Unidos, basicamente, não precisam pagar por muito tempo e, quando pagam, há uma taxa de juros muito baixa, promovendo, assim, a exportação dos Estados Unidos. E o Ministério de Nairobi permitiu que isso tenha continuidade. Os Estados Unidos não terão que fazer mudanças na sua prática atual. E, claro, não há nada nos resultados de Nairobi que restringam, limitem a subsídios domésticos, ou seja, quando um agricultor na América do Norte recebe 20 mil dólares por ano exporte ou não a sua soja. Como ele recebe 20 mil dólares por ano, ele pode exportar a um preço baixo, abaixo do custo da produção, porque já tem um bom salário. esse é o subsídio, é um tipo de subsídio doméstico e faz com que os preços caiam, ou seja, sofram uma pressão para baixo e não há restrições a isso na OMC. E é pouco provável que venha a ver nas negociações atuais porque os países envolvidos resistem. Para os brasileiros, não houve resultado útil para o algodão, então os subsídios americanos continuam. Produtos manufaturados, Nama, também peixe, minério, madeira, não houve nenhum resultado tangível também de Nairobi. E o último texto, preços de produtos, na verdade, foi bastante prejudicado. As tarifas sobre as recortações devem reduzir mais. Os países desenvolvidos têm as tarifas mais altas que os desenvolvidos. Com essa fórmula suíça, os países no desenvolvimento deverão reduzir suas tarifas, reduzir mais suas tarifas do que os países desenvolvidos. Argentina, Brasil e Chile precisarão, por exemplo, adotar a fórmula suíça. Vão ter que reduzir as tarifas em 50%, 60%, máximo de 30%, 40%, de acordo com o coeficiente que for usado. Os Estados Unidos reduziram apenas em 29% e a U em 32%. Cuba, Paraguai e Uruguai são exceções. O que acreditamos que irá acontecer agora com a Nama? Produtos manufaturados no âmbito da OMC. Os países desenvolvidos provavelmente vão apresentar e defender os setorais. Exportação de produtos químicos, por exemplo, vão defender tarifa zero para produtos importados nesse setor. Também acreditamos que irão apresentar, defender as barreiras não tarifárias que limitam as importações, que dirigem as importações, como os impostos para exportação, as tarifas de exportação. Sabemos que o país em desenvolvimento tem a matéria-prima, não é? Minério, madeira, porque desenvolvidos já cortaram todas as suas árvores e extraíram todo o minério do solo. Eles querem, portanto, que os países em desenvolvimento exportem a matéria-prima, madeira, couro, minério, petróleo para os países envolvidos, onde as fábricas vão produzir móveis e exportar de volta para os países em desenvolvimento. Essa é a colonização, é feito da colonização. E aí os países em desenvolvimento ainda agradecem por isso. Ou seja, isso perpetua o mesmo sistema de produção. E sabemos como, por exemplo, a Grã-Bretanha, quando estava se desenvolvendo, o desenvolvimento industrial usou as tarifas de exportação para se desenvolver, porque tinha muitas ovelhas, mas não tinha uma indústria têxtil. E assim, as tarifas de exportação para a lã, para países continentais como a Bélgica, eram altas. Mas assim, teriam o suficiente para a sua indústria têxtil. Depois, roubaram alguns dos trabalhadores, alguns dos artesãos da Bélgica para ensinarem para eles como produzir lã, etc. Mas as exportações, então, as tarifas de exportação foram uma ferramenta mais importante para eles se industrializarem. Um exemplo mais atual é da Indonésia, que tem muitas florestas, e dizem exportem sua madeira para os países desenvolvidos para que seja processado lá. E o governo indonésio disse não, queremos ter o processo de valor agregado aqui na Indonésia, como, por exemplo, aquela madeira que é usada em imóveis, o compensado, que tem que ter um preço competitivo. O governo indonésio disse não, tudo bem, mesmo que não tenhamos preços competitivos. Seguiram adiante. Quando o governo comprou o compensado para os seus escritórios, falou, vou comprar de nossos fabricantes locais, regionais. Em dez anos, a participação mundial de compensado passou de 4% para 80%. Através desse mecanismo, percebemos, portanto, que é uma forma bastante útil, bastante eficaz de industrializar essa corde. e manufaturados. Uruguai para couro, de acordo com o tamanho da economia, no caso de uma indústria de aço metalúrgica, é importante para uma pequena economia ter, sim, as tarifas de exportação sobre... população pequena, 20 milhões. Você não tem uma população grande suficiente para ter sustentabilidade nas fundidoras, você começa com a fundição de metal já refugada, de sucata. Então, assim, as pessoas roubam, por exemplo, objetos de metal das rodovias para fundir esse metal e continuar, sim, alimentando a indústria metalúrgica. Ainda assim, precisa importar também a sucata, porque não tem o suficiente. Assim, isso pode ser um mecanismo vital para manter a produtividade desses países. E a EU, claro, a Neuropédia, vamos chegar a um nível que pode ser negociado. E nos acordos de livre comércio, eles procuram restringir esse tipo de tarifação. E, por exemplo, a Aliança Transpacífico também proibiu essas tarifas de exportação, com algumas poucas exceções para países como o Vietnã e Malásia. Mas, como vocês ouvirão depois, em outra sessão, para os países que vão participar depois da Argentina, é pouco provável que haja exceções. E mais, podemos considerar os produtos remanufaturados. Então, empresas como a Caterpillar, dos Estados Unidos, também promovem isso, porque tem seus tratores antigos, que consertam os motores e querem revender. Alguns países de desenvolvimento dizem, nós vamos aplicar tarifas altas para esses tratores reusados ou remanufaturados, porque eles competem com nossos tratores e motores locais. Os Estados Unidos, claro, querem que esses produtos remanufaturados entrem nesses países em desenvolvimento. Isso talvez surja da OEBC, porque no TPP, por exemplo, os Estados Unidos disse que não é possível aplicar restrições para a reutilização de coisas como carros para produtos remanufaturados. E países como o Brasil restringem a importação de produtos remanufaturados para proteger, claro, sua indústria doméstica. Basicamente, é isso que tem acontecido até agora. Mas qual a situação da rodada Doha como ela vem se desenvolvendo? Ela morreu? Continua ativa? Basicamente, países desenvolvidos já teriam eliminado. Não querem saber dessa rodada Doha, querem uma nova rodada. Não se chegou a um acordo na Conferência Interministerial de Nairobi se ela terá continuidade ou não. Os países em desenvolvimento disseram que sim, querem que continuem. Os países desenvolvidos não. Querem que tenha continuidade, mas não se chegou a um acordo para que seja interrompida essa rodada Doha. Portanto, ela segue em vigor. Por que o que acontece sem a rodada Doha? Sem a rodada Doha, claro, a OMC continua existindo. O edifício, o secretário, as regras serão cobertas pelas obrigações vigentes. Você poderá recorrer à OMC, mas os países em desenvolvimento poderão ter uma nova rodada. Nada a ver com desenvolvimento. Já fizemos o plano de desenvolvimento na última rodada. Para que falar de desenvolvimento agora nessa nova rodada, teremos uma nova rodada com questões mais pertinentes para os países desenvolvidos. Então, os países em desenvolvimento conseguiram excluir as questões de Singapura, como sabemos, em 1996. Então, temos a compra governamental, concorrência, investimento que não podem ser negociados durante a rodada Doha. E quando isso terminar, poderão voltar a ser incluídos. de acordo com os interesses dos países desenvolvidos, claro, como um tratado de livre comércio, nós nos opusemos. Mas também não houve um consenso sobre o que fazer com relação a esses novos aspectos. Em Nairobi, alguns foram a favor, outros contra. Qualquer decisão para iniciar as negociações deve partir de um consenso. Isso já aconteceu antes. na última vez em Singapura, quando disseram, bom, não há um consenso para iniciar negociações, abrir negociações, vamos então nos limitar a discutir, estudar, explorar essas questões relacionadas a Singapura, investimento, compra do governo, facilitação. E o que aconteceu? Acabamos com um acordo negociado sobre a facilitação comercial que visa os interesses dos países desenvolvidos. Já sabemos como funciona esse mecanismo, eles já nos enganaram antes. Culpa de quem? Minha? Não, não. Sua? Me engana duas vezes? Sim, aí é culpa minha. Então, são aspectos que precisam ser discutidos. Avaliados, se disseram, não se preocupem, isso não é uma negociação. Nós não vamos cair mais nesse conto. Então, se esses novos aspectos forem apresentados, como eles vão se desenvolver? Ainda não há clareza em Genebra de quais serão esses aspectos, mas os países envolvidos na última vez apresentaram, sim, os seus interesses, compras do governo, etc. Quais seriam os aspectos que eles defenderiam? Isso significa o seguinte, claro que a compra do governo não significa que é quando os ministros compram coisas. Compram computadores para o seu pessoal, carros para o ministério, utilizam serviços bancários para pagar por serviços sociais, compram medicamentos para os hospitais, essas são as compras governamentais. E, claro, se isso não estiver aberto em um acordo comercial, os governos podem fazer uso disso para ajudar a favorecer os produtores locais, agricultores, ou a comprar materiais para as escolas, carros para o seu pessoal, etc. E eu costumo apresentar um exemplo sobre o Brasil e como utiliza a compra do governo, porque parece que o estado do Ceará, em 1980, teve uma seca terrível e muitos agricultores ficaram sem trabalho, mas ainda tinham madeira. Então, eles fizeram o seguinte, disseram que o distrito de São João compraria 40% do que o governo estadual precisasse para móveis, mobília, escolar, etc., do distrito. Eles, então, fizeram algo que era mais barato do que antes e em 1992 ofereciam 40%, substravam 40% do que a escola precisava. Isso empregou mais de 10% da população do distrito só para comprarem os móveis da escola. E aí, o que os moveleiros conseguiram fazer foi vender para hotéis, para alguns lares. Então, cinco anos depois que eles começaram a comprar, 70% das vendas eram para o setor privado e outros governos estaduais também começaram a comprar deles. Então, foi um modelo bem sucedido para ajudar a reduzir o desemprego em uma área específica. Os Estados Unidos têm aquele programa Buy American desde a Grande Depressão. O Canadá diz que os navios precisam ser construídos lá no Canadá para criar empregos nessa área de alta tecnologia, ajudar a economia. Então, essa ideia de dizer eu vou comprar dos produtores locais esse determinado produto ou serviço é o que é possível fazer hoje. Ou você pode ter preferências de preço e o Brasil faz isso. O Brasil diz quando o Ministério de Educação vai comprar papel eles compram de empresas brasileiras mesmo que seja 20% mais caro do que o papel importado. O Paraguai tem essa taxa de 20% a Argentina tem de 5% a 7% mesmo quando as compras são de empresas estatais. Ou então você pode dizer o seguinte o Uruguai vai comprar um helicóptero para o Ministério da Defesa. Nenhuma empresa uruguaia produz helicópteros. Então, o governo uruguaio compra o helicóptero da Halliburton que é uma empresa americana só que 25% das peças tem que vir do Uruguai. O aço o pneu e isso ajuda a criar empregos locais. É possível ter também uma estratégia indireta. As empresas uruguaias não fazem as peças mas a Halliburton tem que comprar vinho uruguaio. Outra coisa que o Uruguai produza para criar empregos locais mesmo que não tenha nada a ver com helicópteros. É o que dá para fazer agora. Nenhum dos países aqui nesta sala abriram as compras governamentais na OMC. Mas a OMC tem um acordo opcional vocês não são signatários em que se fizer isso é preciso abrir a parte de compras para produtos e revistas dos outros países. Não tem mais preferência de preço nem políticas de compensação como elas são conhecidas. Dá para fazer isso também com um acordo de livre comércio com a União Europeia. Temos o acordo transpacífico e isso foi proposto também no acordo de comércio e serviços. As empresas ou os governos podem pensar bom, se a gente participar desses acordos a gente vai vender mais para o governo americano e para o governo europeu. Para os governos europeus. mas quando vemos as estatísticas europeias e americanas mesmo depois desses acordos de comércio os outros países não vendem tanto mais assim porque existem outras restrições é preciso oferecer para finlandês húngaros e em outros tipos de medidas para os Estados Unidos tem uma série de barreiras para as exportações para esses países desenvolvidos. A outra questão que surgiu em Singapura na OMC é o que eles chamam de concorrência isso inclui restrições a empresas estatais empresas que pertencem ao governo. Aqui as regras americanas estão nesse acordo transpacífico e esses são o novo modelo para os Estados Unidos e também isso também está sendo proposto no outro acordo. Essas regras dizem que se é uma empresa um minuto o contexto é que o governo americano acredita que as estatais têm uma ajuda injusta em relação ao setor privado talvez eles estejam se referindo a China porque o Citibank diz ah eu sou um coitadinho eu não consigo concorrer com esses bancos estatais chineses que tem empréstimos muito baratos do governo é muito injusto e eu preciso de um campo de batalha equilibrado então a ideia de um equilíbrio é de um equilíbrio entre as empresas estatais e as privadas então no TPP as regras dizem que se o governo controla mais do que 50% de uma empresa ou se tem maioria no conselho diretor é uma empresa estatal e ele vai se encaixar nessas regras as principais regras se aplicam as grandes estatais que tem uma receita anual de mais de 200 milhões de dólares e são duas as principais obrigações a primeira é abrir as compras dessa estatal assim como abrir as compras governamentais só que nesse caso estamos falando das compras pela estatal na Malásia 36% do mercado acionário da Malásia é de estatais elas são muito importantes na economia e 65% a 70% das compras de um banco estatal de uma empresa de telecomunicações é dado para empresas locais para apoiar essas empresas locais é uma grande fatia da economia dirigida a produtos e serviços locais no TPP isso não é mais possível não dá para ter preferências de preço a não ser que você negocie uma exceção e todos os países estejam de acordo com isso mesmo aqueles contratos de um dólar não há um limite mínimo nem para os pequenos contratos tudo é aberto a segunda principal obrigação nessas regras para estatais é restringir ajuda governamental as estatais que produzem produtos ou que tenham serviços internacionais por exemplo serviço de correio você manda cartas para outro país ou telecomunicação frete companhias aéreas todas elas tem um elemento internacional ou se as empresas de serviço investem em outros países por exemplo um banco estatal que tem uma agência no país vizinho nesses casos o governo não pode dar assistências não pode perdoar dívidas não pode dar empréstimos nada se isso vai reduzir as vendas da empresa privada porque seria injusto com a empresa privada e há uma lista de exceções que pode ser negociadas com os outros países ou seja isso vai além do acordo de livre comércio Chile e Estados Unidos mas isso não considera as funções públicas representadas por algumas empresas estatais o serviço de correios talvez possa entregar diariamente para as áreas remotas ou cidades distantes e isso vai com perda o governo precisa subsidiar esses serviços não tem não tem negociação porque seria injusto com uma empresa coreana sei lá que quer concorrer nesse setor então isso ignora a função pública dessas estatais porque diz que é injusto com o setor privado há outra questão em jogo são os investimentos vocês conhecem esses problemas em relação aos acordos bilaterais o Brasil tem tido muito cuidado houve negociações nesse sentido acho que o congresso não quis que isso entrasse em vigor mas agora temos algumas legislações de nova geração que protegem menos os direitos dos investidores estrangeiros o Chile tem muitos dessas legislações que problemas podem surgir na OMC eu não sei eu acho com base do que os países de desenvolvimento querem eu acho que importante para vocês é restringir as exigências de desempenho as exigências de desempenho é um jeito de dizer para o investidor estrangeiro olha você pode investir aqui no meu país desde que você faça determinadas coisas na OMC não se deve ter exigências para produtos locais se você tem uma fábrica da Toyota no Brasil você não pode dizer olha vocês tem que usar 45% de peças feitas no Brasil já é ilegal na OMC os países em desenvolvimento pedem um período de transição enquanto eles estiverem em desenvolvimento porque isso é para sempre você ainda pode ter exigências de conteúdo local para investidores estrangeiros é uma das questões de implantação que os países desenvolvidos não quiseram entrar em acordo na rodada de Doha então talvez perca-se esse período de transição os Estados Unidos estão mais espertos também eles estão vendo o que os países em desenvolvimento estão fazendo a Coreia do Sul e a China conseguem driblar essa restrição de conteúdo local dizendo quando a Apple monta um iPhone na China é preciso usar o padrão Wi-Fi chinês e só as empresas chinesas fazem os chips que funcionam com esse padrão de Wi-Fi chinês ou seja você está exigindo o uso dos chips chinês mas não diretamente então você se encaixa nas regras da OMC mas os Estados Unidos perceberam isso e cortaram esse desvio e o conteúdo local é o que muitos países desenvolvidos fizeram na própria indústria automotiva mas isso não pode mais ser feito eles não querem mais que os países em desenvolvimento se industrializem há restrições nas exigências de desempenho para serviços ainda é possível exigir que uma mineradora internacional que opere na Argentina utilize serviços argentinos contabilidade serviços bancários serviços de transporte e é preciso utilizar navios argentinos para transportar esse mineral na Argentina isso está dentro das regras da OMC mas as novas regras podem fazer com que isso se perca o acordo transpacífico por exemplo pode fazer com que isso se perca e um dos últimos truques em exigência de desempenho tem a ver com o Japão as montadoras japonesas como Mitsubishi e Suzuki fazem muito lucro tendo fábricas na Índia e exigem que a empresa indiana local passem a que royalties para a Suzuki para utilizar as patentes da Suzuki para os motores o design da Suzuki então esses pagamentos de royalties podem ser muito altos a Índia foi inteligente a América Latina fez isso também o governo estabeleceu um teto de royalties que deve ser pago a empresa estrangeira na Índia isso era de 5% aí em 2009 esse limite acabou e o pagamento de royalties disparou para 33% do fluxo de investimento estrangeiro direto então teve uma transferência de preços eles pagam 95% de royalties para a empresa mãe então esse pagamento excessivo de royalties significa que não conseguem aumentar salários que não conseguem oferecer mais benefícios para os funcionários porque eles pagam royalties então os japoneses propuseram que não é permitido ter um limite estabelecido pelo governo a esses royalties que devem ser pagos a não ser que você negocie uma exceção com o Japão esse é o tipo de proposta que também pode ser feita pelo Japão na OMC finalmente o que a gente pode fazer em relação a isso não ficamos satisfeitos com as negociações na OMC mas se a rodada de Doha parar vai ser pior ainda eles podem trazer novos problemas como compras governamentais e assim por diante então nos objetivos do desenvolvimento sustentável todos os membros da ONU concordaram em concluir a rodada de Doha isso inclui subsídios à agricultura nacional questões de implantação como um período de transição para os países em desenvolvimento mas não está claro se nós vamos conseguir isso e o que os países em desenvolvimento estão conseguindo fazer é dizer que os países emergentes como o Brasil Índia China África do Sul e Rússia não devem mais ser considerados em desenvolvimento elas já estão suficientemente desenvolvidos então não devem ter nenhuma exceção não devem ter períodos de transição devem ter as mesmas regras que os países desenvolvidos porque já são desenvolvidos isso é uma das coisas que está impedindo o avanço das negociações eles querem dizer que determinados países não podem mais ser considerados em desenvolvimento e precisam ter as mesmas obrigações que os países desenvolvidos isso reduz os caminhos para que eles se industrializem da mesma maneira que outros países desenvolvidos fizeram no passado muito obrigada o que é muito obrigado senhor por essas essas clarificações e alertas e nós mesmo as negociações multilaterais nós vamos passar a palavra então com o Pedro Álvaro bom dia a todos e todas bom dia bom meu português chegou até aqui é claro que eu quero agradecer a Fundação Acute ao PT mais ainda por causa da função de abertura ficou clara a situação da conjuntura não só do Brasil da América Latina toda e esta questão nós que trabalhamos os temas internacionais há muito tempo compreendemos mas não é fácil para as pessoas de modo geral inclusive para a militância política social sindical entender que precisamos de um tempo como este para discutir estas coisas como estamos travando batalhas na rua como dizia a companheira da CUT tentando defender não apenas os avanços da direita mas a própria democracia mas justamente por isso eu gostaria de começar esclarecendo de onde eu estou falando porque a gente sempre aparece com títulos nos seminários e eu gostaria de ser mais preciso eu tenho um papel na Fundação Frederic Hebert mas eu não vou falar em nome da Fundação Hebert Gonzalo Berron está aqui nós dois nós militamos em movimentos sociais e gostamos neste tipo de debates utilizar mais a nossa acumulação nosso acúmulo dessa experiência do que falar a partir das nossas instituições eu também não quero fazer muita ênfase nas questões técnicas primeiro porque eu estou rodeada de técnicos companheira da Suíça e colega do Itamaraty seria um risco mas sinceramente eu gostaria que a minha contribuição tivesse um olhar político 30 anos de militância sindical é impossível não transmitir uma influência em termos de sensibilidade eu tenho aqui muitos amigos e amigas com quem compartilhei mais de 20 anos destas experiências e por isso eu gostaria de esclarecer que esta vai ser a minha referência fundamental terei 3 focos de intervenção algumas referências gerais sobre este tema depois vou falar sobre 4 cenários que eu acredito que a nossa região tem como opção e em terceiro lugar o que fazer como e com quem para influir nesses 4 cenários que eu acredito que temos como disponíveis na região já foi dito aqui e acredito que é muito claro que estamos no mundo em transição já começo a usar algumas ideias do nosso mestre Samuel Pinheiro ele permitiu que eu fizesse isso ele disse que não está de acordo com que as ideias tenham patente então nesse clima nós vamos tentar compartilhar algumas coisas que construímos entre nós fica bem claro a companheira já disse os países desenvolvidos continuam tentando sair da crise para isso a abertura dos mercados internos é fundamental para ele a proteção dos seus mercados internos também a questão cambial também eles têm três ferramentas que dificultam muito esse debate da liberalização do comércio eles usam essa retórica com grande hipocrisia pedem a nós que abramos mercados e fecham os seus e eles usam uma loja de câmbio porque eles têm a maquininha na mão que dificulta muito a estabilidade macroeconômica nos nossos países e a China por outro lado com sua estratégia de ampliação de exportação de produtos manufaturados agora entrando em regiões como a nossa onde basicamente investe com a lógica da produção de matérias primas isso que nós chamamos na região de processo de reprimarização das nossas economias em terceiro lugar mas não por nenhuma ordem o aumento exponencial do papel das empresas transnacionais junto com o aumento do comércio intraempresa que hoje representa mais de 60% do comércio internacional eu diria que o primeiro e o segundo fator tem como protagonistas os estados dos países desenvolvidos da China e o que estamos vendo é como as relações de poder entre estes dois primeiros polos dos países desenvolvidos e da China geram uma disputa que de alguma forma move as relações de poder do Atlântico para o Pacífico é nessa lógica de disputa de poder que aparecem iniciativas como a dos Estados Unidos de colocar na mesa dois mega acordos do Transpacífico com o qual eles se deram melhor com a assinatura dos governos falta o debate parlamentar agora e o Transatlântico que tem uma maior complexidade porque coloca a União Europeia na defensiva e leva para um debate muito complicado principalmente na União Europeia quanto a sua concepção como bloco econômico político social etc eu acrescentaria um terceiro ponto que é o TISA que é mais transversal que tem a ver com o comércio e serviços entre mercados e empresas transnacionais para poder avançar num setor que agora que estava até agora marginalizado mas como a companheira da Coutinho insistiu é que começa a ser um setor cobiçado os serviços tanto em termos de população como em termos tecnológicos a China prioriza a consolidação da sua região responde a esta lógica de mega acordos que é impulsada pelos Estados Unidos que potencializa sua influência na região e como Samia estava dizendo isto consolida a marginalidade da OMC eles não precisam mais da OMC o que numa época era um cenário de risco conceder pontos na OMC passou agora a ser diferente porque eles tentam instalar esta mesma discussão em negociações bilaterais ou multilaterais de caráter regional e não em organismo onde haja pelo menos algumas regras de jogo e acredito que vamos continuar assistindo a essa marginalidade o predomínio da negociação nas regiões e não no plano multilateral eu acredito mas isso é mais discutível que os acordos bilaterais também vão perdendo protagonismo porque muitos já estão feitos e isso estabelece uma nova lógica que é a dinâmica dos mega acordos o importante na minha opinião é que no contexto desse tipo apenas as regiões possam negociar ou seja só sujeitos com escala com capacidade de sentar na mesa são os que podem influir e negociar e aqui vem a pergunta qual é a nossa região eu prefiro eu prefiro usar uma teoria de círculos concêntricos mais do que debater como podemos definir a América Latina hoje está claro que eu me refiro num sentido mais amplo como nossa região América Latina eu sou dos que questionam essa retórica um pouco idílica de colocar a América Latina tão naturalmente como um sujeito homogêneo capaz de se articular mas com esta teoria dos círculos concêntricos pelo menos eu consigo gerar a ideia de uma interação o círculo concêntrico mais amplo seria a SELAC que nos permitiu um debate político certa capacidade de resposta política e chegamos até aí só a UNASUL poderia ser um segundo círculo concêntrico já mais para a América do Sul acredito que é um espaço mais consolidado também continua sendo essencialmente um fórum político mas que teve um papel chave em alguns momentos críticos está ameaçada e eu vou dizer porque acredito isso e o terceiro círculo concêntrico é o MERCOSUL sem dúvida tem outro músculo outra história outra definição programática na qual aparece uma multiplicidade de fatores que o faz efetivamente um potencial bloco econômico político e social e vocês que vivem neste país poderiam formular a hipótese de que há um quarto círculo que é o próprio país Brasil porque eu penso que para o Uruguai é inviável alguém poderia dizer que México teria a possibilidade de se ver como ator capaz de influir de forma isolada na agenda internacional eu não acredito que seja nem sequer para o Brasil mas é claro que o que Brasil diz determina muito mais sobre a América Latina do que os outros países então poderíamos representar de alguma forma quatro círculos se consideramos o tamanho e a influência do Brasil o segundo ponto que eu queria colocar é o dos cenários diante deste mapa e desta situação eu para poder ter uma discussão que nos forneça alguma oportunidade de ver um rumo coloco quatro cenários possíveis para a nossa região particularmente vistos a partir do Mercosul o primeiro cenário é o status quo mais negociações com terceiros ou seja que fiquemos como estamos no Mercosul mas consigamos avançar em alguma negociação externa seria a situação vigente mas com o Mercosul concretizando o acordo com algum bloco principalmente com os de indústria mais sofisticada que não são percebidos como grande ameaça para os países membros União Europeia Canadá Japão e menos provável acredito Estados Unidos ou seja a integração do mercado regional não mudaria substancialmente ou seja no curto e médio prazo permaneceria uma zona de livre comércio de má qualidade como é que nós temos mas com uma espécie de válvula de escape principalmente dado o discurso político atual dizendo que o Mercosul consegue na sua agenda externa algum sucesso de negociação o segundo cenário seria o do status quo pleno mantemos a situação vigente sem fechamento de acordos relevantes com terceiros acho que é o cenário que poderia ser mais questionado pela lógica instalada de medir os acordos comerciais e agenda externa em termos de sucesso e o terceiro cenário ao que vou dedicar mais tempo porque acho que é o que temos que procurar seria a construção do bloco econômico regional situação na qual o Mercosul concretiza acordos substantivos com outros países e avança na construção de um mercado ampliado isto não supõe necessariamente o aperfeiçoamento da união alfandegária que é um tema muito polêmico e que nós dedicamos já muito tempo tem muita dificuldade para colocar hoje esse tema no centro do debate mas implica uma revisão dos instrumentos que utilizamos para avançar no Mercosul alguns projetos estratégicos concretos sem manter uma agenda que ninguém sabe ainda que limite tem esses projetos estratégicos concretos devem ter uma cara regional ou seja com muita clareza objetivos de escala regional mesmo mantendo os objetivos programáticos históricos do Mercosul o quarto cenário que eu considero o pior é o abandono do compromisso da negociação comercial conjunta o Mercosul não seria mais que uma zona de livre comércio de má qualidade que dificilmente poderia se constituir em uma plataforma madura para uma especialização no contexto de uma cadeia de valor regional e ao mesmo tempo os países membros poderiam negociar em forma particular acordos comerciais com terceiros e vou falar muito claramente isto não é uma opção para o Uruguai para o Paraguai nem sequer para a Argentina e eles vivem formulando isso o único que poderia fazer isso é o Brasil porque é o único que pode apresentar interesses em outros blocos em relação ao seu mercado exceto quando tivemos a iniciativa dos Estados Unidos de assinar um TLC com o Uruguai que claro não era vinculada ao mercado uruguaio mas sim de romper o Mercosul por sorte tivemos uma correlação de força no nosso país para brecar essa iniciativa que teve além do governo da Frente Ampla convencido que não era um caminho útil para o nosso país eu estou convencido de que o cenário 3 é aquele pelo qual temos que lutar criar um bloco econômico social e político na região priorizar uma agenda é o cenário no qual estivemos trabalhando mas agora vou passar para a terceira parte da minha intervenção o que fazer como e com quem influir para que esse cenário seja viável primeiro manter no centro da estratégia os nossos países pode parecer óbvio isso mas essa batalha nós estamos perdendo hoje isso é o Mercosul está fortemente questionado Pepe Mojica disse uma frase que eu gosto muito nunca conseguimos fazer com que o Mercosul tivesse uma torcida nunca foi uma questão popular isso tem responsáveis os que estivemos por trás dessas ideias não conseguimos mobilizar massas por trás dessa ideia conseguimos fazer isso com a distribuição da riqueza políticas sociais investimentos resgatar a influência da economia para o estado mas foi difícil colocar a integração regional como uma coisa que estivesse por trás de objetivos de massa através de mobilizações de lutas isso foi dito muito estamos festejando dez anos dessa luta nós conseguimos isso para enfrentar a Alca mas foi muito difícil transformar essa mobilização de massa para apresentar uma proposta e foi muito difícil entre outras coisas porque sempre foi muito difícil defender o Mercosul eu as vezes penso nessa etapa que vamos ter de voltar a defender o Mercosul nessa espécie de fogos artificiais que é uma espécie da que é uma aliança como a aliança do pacífico que tem enormes limitações no tocante ao que ela diz que vai fazer acho que cada vez se fala menos em comércio se negocia menos comércio nesses espaços disse Samuel Pinheiro um documento que não há quase nada em matéria comercial para conseguir com a aliança do pacífico porque Mercosul em pouco tempo liberalizou com todos os países da aliança do pacífico a sua agenda ou seja não é um espaço para avançar em matéria comercial mas está na moda e se não assumimos que nós vamos perder essa batalha teremos problemas hoje aparece a aliança do pacífico como se fosse moderno o Mercosul como se tivesse estagnado e isso complica muito a nossa vida vamos ter que começar a defender novamente o Mercosul eu me sinto um pouco masoquista não é a primeira vez a Silvia deve se lembrar que essa discussão existia no início do Mercosul eu lembro da viagem do Lula para o Uruguai em 91 nesse momento eu era responsável internacional do PIT-CNT e o Lula dizia que o Mercosul era um projeto neoliberal isso complicava nossa vida estávamos discutindo a aprovação do Mercosul no parlamento do Uruguai e uma parte da esquerda dizia bem, se essa interpretação porque vamos votar isso e nós íamos ficar fora do Mercosul o que seria uma loucura então passamos por muitas etapas nesse debate e agora surge outra que é reivindicar novamente o Mercosul quando há muitos déficits no tocante à integração e se eu tivesse que escolher um dos déficits do progressismo nessa década na qual tivemos governos de esquerda progressivas o principal progressista o principal os poucos avanços em matéria de integração o que mais condiciona o projeto de integração a longo prazo é que não conseguimos construir uma capacidade regional para ter um projeto alternativo e ficamos presos a política esteve presa à lógica nacional em grande parte isso foi difícil construir esse projeto regional que é o único que vai nos garantir que possamos sair do subdesenvolvimento o custo da não integração é o subdesenvolvimento e eu acho que nós estamos vendo isso mais do que nunca inclusive diante de uma ofensiva do ponto de vista político dos setores conservadores e era muito bom associar o que está acontecendo atualmente na região com isso porque tentam limitar mais ainda a capacidade regional dos progressistas para responder com um projeto alternativo é preciso então retomar a ofensiva a ofensiva técnica e política quando eu falo de técnica é porque temos excelentes argumentos para dizer que eles estão querendo tornar a nos vender espelhinhos coloridos não é apenas voluntarismo não é só ideologia o Mercosul se sustenta através de acordos ideológicos e isso está muito certo ninguém vai me convencer que a política externa é uma política externa uma discussão que temos atualmente no Uruguai como se fosse uma política neutra que não está cheia de debates ideológicos de opções com relação a quem é favorecido por uma determinada política externa mas deve haver bons argumentos técnicos e uma sólida fundamentação do porquê vamos tornar a defender a ideia da integração regional como verdadeiro caminho para nos levar a esse desenvolvimento regional e deve haver uma recuperação também da correlação de forças começando pelo meu país é preciso então pressionar os governos é preciso pressionar os governos é preciso pressionar governos que não são progressistas como o governo do Paraguai e que está praticando dumping social para captar empresas para seu país e isso vai gerar um enorme problema com a lógica da captação de investimentos através de vantagens começando pelo dumping social e não cumprimento não respeito pelo direito dos trabalhadores meio ambiente temos que discutir isso também temos que discutir isso também com o governo do Uruguai assim como enfrentamos o TLC com os Estados Unidos há um ano enfrentamos o TISA era uma discussão na qual uma parte importante do governo do Uruguai era a favor de que o Uruguai participasse dessa negociação e aqui volta uma questão que me parece central é preciso recuperar o debate nas forças políticas e não deixar que essa discussão seja apenas dos governos no Uruguai essa experiência não deu certo no Uruguai porque o presidente da república disse esse é um debate estratégico e eu vou escutar as forças políticas eu gostaria de acrescentar que para que essa discussão surgisse no Uruguai quem a colocou sobre a mesa na verdade foram os trabalhadores o movimento sindical e um conjunto de organizações sociais que tem capacidade de debate internacional eles deram origem a esse debate no Uruguai então as forças políticas tomaram uma decisão e o governo optou por esse caminho é preciso discutir com os governos pressioná-los no momento em que essa correlação de forças não é muito favorável como nos últimos 10 anos e depois é preciso pressionar os partidos é preciso debater politicamente e aqui estou numa mesa convocada pelos partidos pela sua fundação e por uma central sindical e me parece fundamental recuperar várias parcerias que também devem ter uma expressão regional não são apenas debates nacionais é preciso se basear nas organizações sociais e vou terminar assim acho que as organizações sociais sobretudo o movimento sindical conseguiu construir duas coisas fundamentais primeiro projetos alternativos em nível regional para a CSA que vai realizar o seu congresso aqui em São Paulo e isso se chama plataforma de desenvolvimento das Américas a esquerda infelizmente não conseguiu formular um conjunto de ideias para que possamos ter esse horizonte mas também não conseguimos ter músculos organizativos e isso os movimentos sociais possuem na semana passada esses movimentos reunidos em Montevideo apresentaram uma estratégia até novembro para agir com essa lógica eu acho que isso faz parte do que devemos fazer os partidos devem proceder da mesma forma para sair de uma retórica geral e adotem uma agenda concreta para essa batalha dez anos depois de ter derrotado a Alca estávamos muito pior naquele momento mas nós conseguimos alguns diziam que estávamos loucos que era uma tarefa impossível há poucos dias ou alguns meses em Medellín foi feita uma conferência da Claxo e se apresentou um documentário sobre a Alca e depois de falarem vários políticos importantes fizeram essa pergunta para Samuel e perguntaram e agora Samuel pronunciou uma resposta fantástica depois de fazer uma longa pausa ele falou a luta continua estamos acostumados a ultrapassar muitos desertos ditaduras militares neoliberalismo e o que vem agora é a luta acho que para nós esse não é um problema estamos acostumados o fundamental é que a luta tenha caráter regional e eu acho que é onde nós estamos mais atrasados em termos políticos e tomar aqui eventos como este permitam que em uma conjuntura tão complexa possamos nos unir e responder de forma conjunta a esses desafios e evitar a tentação de querer nos salvar sozinhos e ao voltar ao seu país se aquele está menos pior que o outro vai achar que tem um futuro possível mas isso não vai acontecer obrigado graças Alvaro obrigado bom dia obrigado gostaria de agradecer a gentileza do convite da Fundação Pessoa Abrão do Partido dos Trabalhadores da Central Único dos Trabalhadores para integrar essa mesa no seminário que eu acho que é extremamente importante muito oportuno então é um privilégio uma satisfação estar aqui com vocês nessa oportunidade eu acho que se fala muito eu comentando um pouco o que o Alvaro mencionou eu acho que é fundamental quando a gente procura situar um pouco esses contextos negociadores e como o Brasil dentro do Sul se situa nessa realidade que é realmente muito desafiador eu acho que a prova-chave é realmente compreender o contexto é evidente que nenhum país nenhum bloco de países atua no vazio qualquer definição decisão qualquer reflexão sobre a estratégia de inserção internacional seja individual do país seja do bloco de países no caso do Mercosul tem que levar em conta tem que partir de um diagnóstico tem que tentar entender qual que é a realidade na qual esse processo se dá e se insere e é um contexto desafiador um contexto que traz elementos complicados eu acho que esse contexto inclui por exemplo todo um processo na ONC que passa por uma relativa marginalização onde é difícil montar uma agenda que seja vista como de interesse ou que não é lógica tradicional do que seriam interesses para desenvolvidos aquela lógica que o Brasil procurou defender ao longo da rodada dor há um esvaziamento dessa agenda e há dificuldades hoje em conseguir dar um novo amálgama para essa agenda nesse momento e é um contexto realmente onde há uma proliferação de acordos comerciais que vem de certo tempo mais de agora mas que tem uma etapa mais recente mais nova que são acordos maiores em termos geográficos mais profundos mais amplos em termos temáticos e que ao mesmo tempo gera uma expectativa e efeitos de retroalimentação para as negociações multilaterais também então é evidente que o Brasil ou para o Mercosul ao examinar as suas alternativas as suas estratégias de inserção em transição eles têm que examinar essa realidade entender essa realidade e saber o quanto elas são desafiadoras para todos não é como como vocês sabem escolhas feitas no vazio não é um ideal que alguém pode resolver não o Brasil acho que a melhor estratégia de inserção é essa então eu vou implementá-la ainda que ela seja mais ou menos compatível com uma determinada unidade avertizar a vetores externos é isso que tem que ser levados em conta para avaliar até que ponto aquela estratégia é mais ou menos factível o que é possível fazer o que não é possível fazer eu queria comentar rapidamente um pouco o que acho que é uma expectativa vindo aqui de governo contar um pouquinho o que está sendo feito o que existe em termos de negociação do governo brasileiro de maneira geral inserido no contexto do Mercosul como vocês sabem o Mercosul dentro desse projeto de uma ordem que se busca se consolidar ele traz como um dos seus corolares como um das suas implicações que as negociações comerciais especialmente aquelas que envolvem bens e tarifas comerciais tenham que ser feitas em conjunto eu acho que o Mercosul desde que ele surgiu já havia um pouco essa compreensão de que além de um esforço muito grande de integração interna que foi se aprofundando e ampliando que o Mercosul deveria ser também uma plataforma base para negociações externas como é o menos natural como era de se esperar eu acho que esse processo avançou muito ao longo dos anos 90 e também nos anos 2000 especialmente no que se refere a nossa visitância geográfica então o Mercosul hoje existe uma área comercial ampla na América do Sul e o Mercosul tem acordos com Chile com Bolívia Colômbia Peru Venezuela agora o Venezuela é um processo não integrando-se ao Mercosul mas também com o Venezuela então há um espaço econômico que foi consolidado com base nessas negociações do Mercosul conjuntamente além disso houve tentativas esforços de ampliar essa negociação para outros parceiros de fora da região norte-americana países desenvolvidos países em desenvolvimento e essa agenda foi avançando de maneira gradual com vidas e vindas desafios em diferentes momentos o que nós temos hoje concretamente fora da região nós temos também um acordo já firmado com o México que vem de outros tempos o México é uma situação peculiar porque os acordos são bilaterais não é um acordo do Mercosul são acordos bilaterais mas não é um acordo de comércio suponho um acordo mais parcial mas existe esse acordo com o México nós temos já assinados acordos com o Índia e com a minha dona da África Austral no sul da África que são acordos parciais não são acordos de livre comércio são acordos comerciais que englobam parte do comércio e nós temos acordos de livre comércio com alguns países em desenvolvimento com o Egito com o Estim e também com o Israel mais ou menos o movimento desenvolvido temos também com o Israel são acordos que estão assinados firmados pelo Mercosul o que me remete agora para a agenda da negociação que existe hoje eu acho que de um lado há um processo que busca dinamizar e aprofundar os acordos na região então nós já temos uma agenda que busca construir e intensificar o processo de integração digamos assim desses acordos que já existem na América do Sul então nós temos negociações algumas já concluídas outras em negociação envolvendo a incorporação de novos temas desses acordos comerciais na América do Sul então nós estamos falando de temas como serviços contas governamentais investimentos no aspecto um pouco mais individualizado o Brasil tem negociado separadamente alguns acordos de investimento com características específicas junto com esses países além do esforço praticamente no caso dessa coisa a parte do comércio de bens está praticamente toda já implementada Bolívia e Chile são coisas mais antigos isso praticamente totalmente realizado implementado no caso de Peru e Colômbia nós temos ainda um cronograma de desgravação de bens de liberalização de bens que iria até 2019 nós temos buscado inclusive em função dessa dinâmica da aliança do pacífico nós temos buscado também acelerar um pouco esse cronograma para ver se até 2016 se possível nós conseguimos implementar plenamente esses acordos então de um lado nós temos esse esforço de ampliação e de aprofundamento dos acordos que existem na região propriamente dito e se busca também a realização de uma agenda um pouco mais ampla envolvendo outros parceiros o que está na agenda o União Europeia que eu vou voltar depois que acho que é o tema que dá um pouco mais de tem mais carne digamos assim tem mais questões a gente comentar mas há outras iniciativas algumas mais outras menos incipientes que eu gostaria de mencionar para vocês esse acordo com a Índia por exemplo é um acordo parcial há um esforço do Mercosul de buscar ampliar esse acordo dificilmente será um acordo de livre comércio propriamente dito mas hoje é um acordo que tem um escopo relativamente limitado há um interesse dos países do Mercosul de buscar ampliar um pouco esse acordo não sabemos ainda como esse exercício vai resultar mas isso está na nossa agenda há um início de conversação de acordos comerciais com alguns outros países em desenvolvimento menciono especificamente Líbano e Tunísia são mercados menores países não são economicamente países tão tão grandes mas há um interesse em avançar essas negociações elas estão muito no começo mas há uma expectativa de que elas avancem há um interesse de todo mundo os países estão muito interessados em avançar isso aí nós temos um interesse brasileiro também no Mercosul de um outro momento buscar ampliar esse acordo com a União Aduaneira da África Austral que também é um acordo que não é muito amplo mas é algo que ainda é muito incipiente isso não começou ainda propriamente mas está no nosso radar e com parceiros do chamado mundo desenvolvido país mais mais desenvolvido nós temos uma série de conversas de diálogos de trocas de informações entre o Mercosul e esse país e sempre busca avaliar se em algum momento há substância há interesse há maturidade suficiente para eventualmente se avançar por uma negociação comercial propriamente dita nós realizamos um exercício exploratório nesse sentido com o Canadá isso foi feito já terminou em 2012 esse exercício e nós temos hoje já um mandato negociador no Brasil pelo menos nos países do Mercosul acho que todos já tem esse mandato também nós estamos retomando uma conversa com o Canadá para ver se há interesse real em avançar para uma negociação comercial então ao longo desse semestre nós devemos ter alguma novidade sobre isso se é o momento se dado nós pelo ponto de vista do Mercosul há uma disposição nessa direção o Canadá tinha algumas indagações e tudo há um esforço de fazer algumas conversas prévias para avaliar se há condições de avançar nessa direção e nós começamos um exercício exploratório como esse quer dizer um exercício de buscar identificar se há convergência suficiente para negociar num segundo momento nós começamos a fazer um trabalho desse com a EFTA a EFTA é um bloco europeu de países que não entraram na União Europeia então os dois países principais são a Suíça e a Noruega e há dois países menores que a Liechtenstein e a Islândia então há uma conversa com esse bloco também ainda muito preliminar e é possível que a gente conclua esse diálogo nessa etapa exploratória é possível que nós concluamos nós venhamos a concluir esse trabalho até o final do semestre a partir daí se faria uma avaliação um exame sobre a possibilidade de num outro momento realizar negociações propriamente dito nós temos diálogos conversações com o Brasil com Coreia Japão mas nada ainda muito concreto nada que aponte necessariamente uma negociação comercial no curto prazo aquela negociação que vocês sabem que é realmente talvez a mais complexa a mais desafiadora que nosso Mercosul tem estado envolvido já há bastante tempo a negociação começou em 99, 2000 é justamente a negociação Mercosul União Europeia é uma negociação que em 2004 foi suspensa depois de uma avaliação de lado a lado que não havia uma base comum suficiente para avançar de 2004 a 2010 os contatos foram sendo retomados aos poucos para avaliar a possibilidade de uma retomada dessas negociações finalmente em 2010 depois de chegar a um entendimento sobre quais seriam alguns parâmetros alguma base comum básica para a retomada dessa negociação essa negociação foi retomada houve uma série de rodadas negociadoras em 2010 e 2012 e nesse processo houve avanços razoáveis houve progressos importantes que é a base de textos do acordo a parte normativa do acordo a questão conjunto das regras do acordo houve muito trabalho feito há uma base já realizada no entanto em 2012 essa negociação ela empacou um pouco novamente justamente porque era chegado o momento de se fazer aquilo que nós chamamos da troca de ofertas de acesso a mercados na negociação que é praticamente o cerne em muitos aspectos da negociação comercial mais clássica que é dizer bom o que você está disposto a me dar em termos de acesso ao seu mercado até onde eu posso o que meus exportadores terão de acesso ao seu mercado o que os meus o que eu terei no seu e vice-versa o que cada um está disposto a colocar na mesa nesse momento a negociação parou um pouco justamente porque os países dos dois lados precisavam realizar um trabalho interno importante para definição do que seriam as respectivas ofertas de acesso ao mercado então isso realmente envolveu o trabalho interno importante tanto no Brasil quanto nos outros sócios do Mercosul envolveu um trabalho do Mercosul em conjunto para definição da sua oferta envolveu evidentemente um trabalho complicado do lado da própria União Europeia o Mercosul em 2014 já estava com sua proposta basicamente fechada basicamente concluída houve um processo lento de conversas prévias com o lado europeu para avaliar se os dois lados estão realmente prontos é hora de colocar as propostas na mesa houve alguma hesitação do lado europeu que ainda estava realizando seu próprio trabalho esse exercício se alongou um pouco mais do que o esperado nós tivemos uma reunião ministerial que foi em junho do ano passado na qual os ministros do Mercosul e as autoridades europeias definiram a data de final do ano passado para a realização dessa troca de ofertas ela acabou não acontecendo em grande medida porque a oferta europeia ainda não estava totalmente amarrada havia no processo interno europeu que envolvia decisões enfim uma discussão interna que ainda não tinha se concluído do lado europeu um trabalho claro um trabalho complexo para qualquer lado mas no lado europeu há uma realidade institucional que gera uma certa complexidade também a comissão europeia é o braço executivo tem uma autonomia grande na área comercial mas evidentemente ela precisa estar respaldada pelos estados membros antes de tomar certas decisões se não corre o risco de num outro momento ter o seu apoio solapado ali por não estar se assentando firmemente no que os estados estão esperando ou não esperando nós mais recentemente passamos a ter indicações mais firmes de que os europeus estavam dispostos realmente a ir adiante que estavam prontos que a sua oferta estava em condições de ser apresentada e semana passada nós tivemos agora sexta-feira uma visita do ministro das ações do Uruguai a Bruxelas e um encontro com a comissária de comércio foi finalmente acordado definido que seria feita a troca dessas ofertas na segunda semana de maio então nós estamos enfim com essa expectativa a troca de ofertas ela é importante evidentemente não só por trazer a mesa aspectos centrais da negociação mas também porque ela deve destravar um pouco a negociação sobre outros elementos do acordo que estavam um pouco em compasso de espera esperando esse momento porque há muitas questões normativas que estão relacionadas com as ofertas e isso um pouco depende um pouco de avanços nessa direção então a nossa percepção é que com a troca de ofertas a negociação entra numa etapa mas talvez na etapa final da negociação não seja rápido mas entra numa etapa mais decisiva da negociação não temos um horizonte de tempo para essa negociação ser concluída não há um prazo mas é de se esperar que com a troca nós voltemos a ter negociações uma rodada de negociações mais amplas envolvendo vários temas da negociação para gradualmente avançar nesse processo negociador evidentemente é uma negociação que é complexa justamente eu acho uma coisa que eu queria comentar com vocês eu acho que tradicionalmente o Brasil e o Mercosul de certa maneira mas eu falo um pouco mais da percepção brasileira eu acho que algumas variáveis que são sempre estão sempre presentes nessa avaliação das negociações de como ir como não ir do que como se situar nesse processo negociador eu acho que basicamente há três questões que se colocam na mesa e que às vezes dificultam ou não encontrar o equilíbrio necessário para uma negociação comercial especialmente negociação comercial complexa como essa com a União Europeia de um lado o Brasil tem normalmente uma agricultura muito competitiva tem uma pauta comercial de exportação agrícola muito importante muito forte então qualquer negociação comercial você também busca assegurar que esse setor da economia que é um setor muito importante ele esteja relativamente bem coberto então é um aspecto fundamental por outro lado muitos parceiros no mundo desenvolvido mas não só no mundo desenvolvido também no mundo desenvolvimento tem sensibilidades na área agrícola então nem sempre é fácil encontrar uma agenda que acomode o interesse de todo mundo no lado industrial mais tradicionalmente países eu acho que é difícil dizer só países desenvolvidos porque hoje também aí depende do tipo de indústria mas muitos países tem uma expectativa de ter um acesso amplo ao mercado brasileiro na área industrial e o Brasil obviamente tem uma base industrial muito sólida tem uma indústria muito diversificada mas tem setores industriais que podem ser mais sensíveis e ter menos facilidade a se adequar à concorrência em certos setores então há sempre uma preocupação em buscar algum nível de proteção ou de conforto para alguns setores industriais que podem ser menos competitivos e certamente se aplica também aos outros países do Mercosul e há uma terceira vertente da negociação que eu acho que se casa muito com as preocupações que estão muito fortes nessa nova onda de acordos comerciais que é justamente uma preocupação com as regras comerciais em muitos temas na medida em que elas podem afetar a capacidade dos países em tomar decisões e adotar certas políticas públicas que são de interesse social enfim é claro que isso vai a leitura do que é esse interesse qual a margem que você precisa para preservar essas políticas obviamente vai variar de momento a momento mas há uma preocupação em manter certos espaços para adoção de políticas públicas e algumas áreas de negociação podem evidentemente trazer implicações e impactos nessa capacidade autônoma dos países de tomar decisões em certos setores então tema de investimentos por exemplo tema de propriedade intelectual quer dizer há uma série de temas que são sensíveis e há um esforço em buscar preservação de algum espaço nessas áreas então você conseguir colocar esses três fatores numa equação e trazer um resultado favorável nem sempre é uma coisa muito simples e acho que esses elementos eles se colocam não só em negociações com países envolvidos mas de certa forma também em negociações com países em desenvolvimento então por exemplo o qual aumentou então eu estou negociando com a União Europeia muitas vezes as questões de competitividade que vão se colocar estão ligadas ao fato de eu ter uma produção industrial digamos assim ter uma base tecnológica mais avançada agora se eu for negociar com a Índia por exemplo a questão não vai ser necessariamente a base tecnológica vai ser por exemplo uma estrutura de custos que é mais favorável seja porque a legislação é mais ou menos protetor mas há outras questões de competitividade que vão afetar o equilíbrio dessa negociação então são elementos que a gente tem que tomar em conta ao pensar o que é o que é viável o que não é e qual que é o equilíbrio possível dentro desse tipo de acordo então eu acho que esse é um alerta importante não necessariamente a negociação mais desafiadora vai ser aquela com o país desenvolvido pode ser pode não ser vai depender do tipo de agenda que aquele país apresenta então não é uma coisa que necessariamente seja evidente pelo ser o país desenvolvido ou não enfim uma questão que eu queria voltando um pouco ao que eu tinha mencionado no começo eu acho que há uma questão que é importante principalmente num espaço como esse onde há um interesse uma preocupação em refletir sobre os rumos desse tipo de processo é que são decisões que não são tomadas em abstrato então é uma coisa você imaginar bom o Mercosul resolveu negociar um acordo ninguém está negociando acordo nenhum o Mercosul está avaliando se ele quer negociar ou não quer negociar essa é uma posição outra coisa é o Mercosul avaliar se ele vai ou não negociar quando todo mundo está negociando ou todo mundo já negociou em mercados que são do seu interesse e aí não é uma questão de modismo ou de querer seguir uma tendência de uma maneira irrefletida ou inconsequente a questão é que a ampliação desses acordos comerciais ela vai criando impactos econômicos reais para os países que não fazem parte de certos acordos então exemplos muito claros eu tenho por exemplo na própria América do Sul eu tenho vários parceiros na América do Sul que tem acordos comerciais com a União Europeia com os Estados Unidos com outros países é evidente que há exportações brasileiras que se não contarem com uma preferência adequada nesses mercados correm o risco de ser deslocadas correm o risco de perder espaço para exportadores de outros países então há interesses econômicos concretos que tem que ser avaliados quando se pensa numa estratégia de negociação o fato de eu ter negociação outros países que estão fazendo negociações estão negociando infelizmente é uma questão que eu tenho que levar em conta porque isso gera um impacto econômico real e isso é um fator que eu não controlo eu não vou decidir o Brasil não tem como decidir o Mercosul não vai decidir os acordos que a Colômbia vai assinar e está uma série de acordos então é uma realidade externa que ela tem que ser avaliada e tem que ser objeto de uma reflexão para se pensar até que ponto isso traz impactos para a estratégia negociadora do seu próprio país do seu próprio bloco do seu próprio bloco econômico uma coisa que eu queria comentar apenas para impulsionar a discussão com vocês há um debate acho que esse encontro já reflete isso há um debate muito grande mundo afora não é só no Brasil sobre custos e benefícios de acordos comerciais eu acho que é interessante quem acompanha um pouco o noticiário é uma discussão muito vigorosa no processo eleitoral norte-americano por exemplo é interessante ver como essa discussão voltou à mesa de maneira muito intensa e eu acho que é curioso que você tem críticas que tem duas você tem críticas que tem naturezas distintas há de um lado uma crítica muito mais ampla e que tende a ser mais principista digamos olha eu acho que o acordo é ruim porque ele é ruim eu sou contra o acordo comercial porque acho que ele é intrinsecamente negativo eu acho que existe um pouco uma crítica dessa natureza e a gente vê uma crítica mais restrita que procura apontar problemas em aspectos desses acordos a gente tem visto por exemplo acho que no caso dessa discussão do TTP do TPP da parceria transpacífica alguns temas que se ressaltam muito que a gente vê uma discussão muito ampla justamente o tema de investimento especialmente a questão dos tribunais envolvendo o setor privado e governo das arbitragens Estado e setor privado e também temas de mobilidade intelectual por exemplo mas são críticas muito específicas eu tive a literatura sobre isso ler periódicos jornais mas eu acho que uma concentração muito grande dessa leitura crítica dos acordos voltada para o tema dos investimentos o que não é o mesmo que você questionar a liberalização comercial tradicional da tarifa ou da restrição tarifária ou não tarifária esse tipo de coisa então eu acho que é importante levar isso em conta porque eu acho que não basta é perfeitamente legítimo ter uma leitura crítica e de preocupação com esses acordos evidentemente eles trazem uma série de desafios mas eu acho que é importante conseguir entrar nos acordos de ser capaz de realizar uma crítica por dentro do acordo entender as nuances entender os aspectos técnicos para influenciar a própria agenda negociadora então nem sempre vai ser possível evitar que um acordo aconteça por exemplo é possível que negociações que setores da sociedade prefiram não ter realizada venham a se realizar numa situação como essa é importante buscar participar da discussão influenciar os acordos para saber que pauta está sendo discutida que temas interessam que temas são prioritários o que pode ser melhor ou seja se o acordo sair que ele seja o melhor acordo possível então acho que essa é uma coisa que tem que estar presente para todo mundo que está envolvido nesse tipo de discussão então por exemplo tema de padrões trabalhistas por exemplo é um tema que para o Brasil pois é para o Brasil sempre foi considerado um tema tabu um tema tabu será que é continua sendo será que há algum interesse em discutir não sei eu acho que há temas que precisam ser ser avaliados no seu mérito próprio e muitas vezes é difícil dizer isso mas muitas vezes até de uma maneira não dogmática olhar de novo está bom então vamos ver isso aqui realmente o que isso implica ou não implica mas eu acho que é preciso ter essa sensibilidade para olhar os temas dentro dos acordos e avaliar aquilo que é mais ou menos sensível o que pode o que não pode o que dá para flexibilizar ou não dá enfim é uma realidade da negociação que é complexa e que vai trazer desafios para todo mundo eu acho que com isso eu vou encerrando essa fase tem outras coisas para conversar mas acho que é importante dar espaço para poder dialogar com todo mundo estar à disposição para todo tipo de pergunta que eventualmente possam ser feitas obrigado ministro ok estão abertas as inscrições embaixador Samuel muito bem é uma pergunta simples eu queria saber se caso viermos a negociar o Mercosul com a União Europeia duas perguntas teríamos que negociar depois com outros países dois o Mercosul como União Aduaneira sobreviveria se me responder as suas duas perguntas eu fico satisfeito obrigado obrigado Silvia bom dia eu sou Silvia Portela sou assessora da CUT na área de relações de trabalho em primeiro lugar agradecer a presença dos panelistas e dizer da minha alegria de encontrar o amigo Álvaro ele é muito jovem eu conheci ele estava na primeira como sempre o brilhantismo de sempre que me tira as palavras eu acho que tudo que você falou sobre o Mercosul organiza várias coisas que eu tenho pensado ultimamente eu queria só acrescentar um ponto na sua questão porque como a sua origem é o movimento sinical eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem ou terá se o Mercosul não aprofundar seu processo de integração é exatamente na área do trabalho porque cada vez mais o Mercosul é um comércio sem uma regulação na área econômica comercial sem um aprofundamento sem um processo de integração produtiva cada vez mais as empresas vão definir as suas estratégias e políticas a partir daí inclusive você mencionou o Paraguai que tem uma lei de maquila e está atraindo várias empresas para isso mas eu penso também na ação das multinacionais a CUT participa de várias redes mas enfim eu acho que isso a gente tem que ter intensificar a ação a nível de empresas que eu acho que sempre foi uma de certa forma uma certa lacuna nossa a gente já conversou sobre isso e também eu acho que está colocado um desafio para como retomar a discussão do ponto de vista de recolocar o trabalho na agenda do Mercosul porque o trabalho hoje não está na agenda do Mercosul eu gostaria de fazer uma pergunta para o ministro Luciano como ele vê a possibilidade de algum desses mega acordos no caso do Brasil aderir ou mesmo de se concretizar a negociação com a União Europeia de potencializar para o Brasil justamente os temas que vão além da agricultura esses temas mais relacionados a tecnologia a inovação a quarta revolução industrial porque mesmo no campo da agricultura hoje em dia existe um debate grande de que com as novas tecnologias agricultura inteligente agricultura digital licenciamento remoto etc a própria renda da produção agrícola tende a ficar no futuro cada vez mais com os detentores de tecnologia do que com os detentores da própria terra então quer dizer como combinar esse desafio de inovação e tecnologia com a tradicional demanda brasileira por acesso a mercados bom não tem ninguém inscrito eu vou aproveitar minha posição aqui como coordenador da mesa para fazer algumas perguntas também sinta-se à vontade quem quiser comentar ou responder primeiro normalmente é praxe e é um fato que quando há profundas crises econômicas como essa que nós estamos passando o comércio tende a se tornar mais protegido tendência dos países que que podem reduzir tentar reduzir suas importações e aumentar suas exportações na medida do possível e aí se adotam medidas protecionistas foi assim em 29 década de 30 e outros momentos também então o que como enfrentar isso principalmente a partir dos países em desenvolvimento segunda coisa se relaciona ao Mercosul aí talvez o ministro possa me responder melhor qual é a agenda de fato que está posta nessa negociação no que tange a serviços e outros assuntos não apenas redução de tarifas de bens industriais e bens agrícolas e a terceira um pouco na linha que o Diego coloca como que sempre se falou inclusive na gestão Celso Amorim de negociações equilibradas para se chegar eventualmente a algum acordo fosse na OMC fosse onde fosse mas como é que se encontra equilíbrio entre tarifas e ganhos de produtos industriais versus commodities ou produtos agrícolas e se no ano que vem der uma seca numa região como a América do Sul por exemplo e que é possível é uma situação se em outro momento tivermos o clima bom procura poder tirar os produtos é outra realidade agora produtos industriais são produtos industriais uma vez definidas suas tarifas etc há um certo equilíbrio nos seus preços nos seus lucros e assim sucessivamente então num determinado momento você pode trocar bens industriais por bens agrícolas e ter um equilíbrio mas no ano que vem ou daqui no futuro você poderá não ter então eu sempre tentei discutir ou questionar esse critério era isso mais alguém? é claro ok Silene depois Faustino eu queria fazer só uma colocação para o ministro Luciano quando ele coloca aí que o grande desafio talvez para o movimento sindical é entrar nos acordos para intervir e influenciar nesses acordos para pensar as questões trabalhistas bom pelo que está dado hoje que a gente consegue acompanhar esses tratados estão tentando e foi colocado aqui na mesa a questão da marginalização em relação aos organismos multilaterais internacionais a OMC a própria OIT então que garantias nós trabalhadores temos de entrar num processo desse e colocar talvez cláusulas para trabalhadores nesses acordos sabendo que hoje já o que a OIT tem para o Brasil tem uma grande deficiência porque nós temos uma alta rotatividade nós temos uma diferença salarial tremenda entre homens e mulheres tem vários problemas de saúde nos locais de trabalho como que a gente pode garantir e nós percebemos hoje eu sou da área de comércio tem as grandes multinacionais Carrefour Walmart e Cassino Pão de Açúcar que detêm mais de 40% do consumo de alimentos do país e são empresas que têm demonstrado constantemente que são capazes de burlar legislação de fazer inclusive colocam valores altíssimos para questões trabalhistas para garantir o pagamento de ações trabalhistas porque sabem que estão fazendo a coisa errada então como é que nós eu acho que e aí tem uma insistente busca junto ao Ministério das Relações Exteriores da Compep de organizar para participação popular social para discutir essas questões mais amplas e a gente não tem avançado nesse debate de ir para um espaço para tentar ser mais propositivo como que a gente garante isso? cláusulas vão garantir que seja considerada a questão da condição de trabalho e da legislação trabalhista? Companheiro Faustino Alias Vino Fundo Bom, de todo Buenos dias como realmente agradecer primeiramente a os organizadores do evento por habernos invitado aqui a participar neste magnífico evento eu acho que é um evento muito oportuno que trata de um tema muito atual que é o tema dos tratados de livre comercio especificamente agora dos tratados de nova generação e realmente agradecer aos ponentes por suas intervenções tão valiosas e atinadas eu quisiera insistir em um tema que se abordou aqui que é o tema da crise econômica global que temos atualmente eu acho que este é um contexto que rodea o que estamos fazendo em termos de comercio internacional e é um contexto que está rodeando toda esta formação de meia-acordos por parte dos Estados Unidos e demais e conjuntamente com o tema da crise está o tema da hegemonia dos Estados Unidos creo que estes são dois elementos que de alguma maneira articulan o que está pasando ou explican o que está pasando em torno a estes tratados econômicos de nova generação em caso da crise nos parece importante descartar a ideia de que estamos em meio de uma crise sistêmica esta crise não é uma crise mais não é uma crise conjuntural e como insisto é uma crise sistêmica que tem muitas dimensões e eu diria que estamos entrando em uma nova fase da crise uma fase muito mais 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 aguda da crise se quando começou a crise tínhamos a capacidade de China a capacidade dos países BRICS para poder um pouco compensar ou amortiguar a crise e de hecho graças ao apoio de China graças a a política monetária dos Estados Unidos a economia mundial não se precipitou para uma grande pressão hoje estamos ante uma realidade muito diferente hoje temos a uma China que não pode seguir com essa dinâmica de crescimento a uns países BRICS Brasil Rusia India China por suposto que não pode seguir funcionando como esse colchão como esse amortiguador temos uma política monetária dos Estados Unidos que agora vai em ascenso é uma política muito mais contractiva temos um dólar que também está sobrevalorado e isso me leva a aumentar a mente aquele momento da crise externa de América Latina temos a questão da dívida externa da América Latina há vários elementos que tem a ver com a crise da dívida os catalisadores dessa crise foram a política monetária dos Estados Unidos um dólar muito alto taxas de juros altos que causaram a evasão de capitais para os Estados Unidos e está acontecendo uma coisa parecida neste momento nesta conjuntura acontece tudo isso acho que eu preciso destacar a ideia de até onde podemos nesta conjuntura manter a integração latino-americana eu acho que ela é mais imprescindível que nunca não só para enfrentar esse tipo de tratados mas também para enfrentar a crise a crise que já existe que está presente é preciso nos integrarmos é preciso insistir nesse ponto por outro lado está a questão da hegemonia dos Estados Unidos os Estados Unidos estão tentando de alguma forma de ter esse processo de hegemonia ou manter a sua liderança para isso precisam desses tratados do pacífico transpacífico e dos tratados com a União Europeia esses tratados para uma aparência geopolítica além de comercial também e minha pergunta é tem a ver com o impacto desse tipo de acordo para os países latino-americanos em particular e eu acho que tem a ver com o que disse a Sânia esse tipo de acordos ou tratados mostra uma perda de soberania uma perda na capacidade de fazer política industrial e em muitos pontos de investimento nas contas governamentais eles não sequestram sequestram a política nacional por outro lado também está a questão de que nesses acordos se nós não nos não nos introduzimos nós perdemos concorrência diante dessa disjuntiva que devemos fazer essa é a pergunta importante que devemos fazer e espero que vocês passam a responder bom dia a fundação a central única dos trabalhadores e o partidos trabalhadores pela iniciativa sobretudo porque na atual conjuntura quem não gosta de política e economia está sendo regido por eles então acho que esse é um grande desafio nosso de como é que a gente planifica mais esses temas e como é que a gente faz com que os nossos militantes e a própria população brasileira entre mais nesse debate Minha primeira pergunta é para o Álvaro porque eu acredito que se vocês têm em excesso uma questão ideológica com relação ao Mercosul aqui nós temos em escasso falta-nos uma organização principalmente do bloco de centro-esquerda brasileiro uma organização mais apesar de todos os esforços que a gente tem tido na integração latino-americana e no sentimento de irmandade e solidariedade ainda é muito brutal na disputa da política esse sentimento de pertencimento à região então como é que a gente poderia no âmbito da política social contribuir nesse debate e para a Sânia como é que nós poderíamos na visão do capitalismo periférico que historicamente a gente está embutido como é que nós poderíamos ter as medidas protetivas ao menos as empresas estatais embasado no que você bem colocou de que muitas vezes essas empresas estão a serviço da população e mesmo assim são tolhidas e são execradas nesse trabalho e é claro imbricado nesse processo de curvas cíclicas do grande capital internacional bom dia eu sou aluno da fundação de escolha de sociologia e política de São Paulo tenho duas perguntas a primeira para todos da mesa existe uma possibilidade de realizar um acordo trabalhista num bloco por exemplo o Mercosul diz que cada país possui leis muito específicas do setor trabalhista a segunda para o Luciano quanto os acordos internacionais no Brasil no segmento de alta tecnologia por exemplo com o Embraer com o KC390 que é um projeto que tem envolvendo o Mercosul e alguns países europeus e também no GRIP-NG que tem transferência de tecnologia e os acordos com Israel por exemplo mais alguém se não ok o último companheiro aqui o último dessa rodada meu nome é Gustavo Reves eu sou do Centro de Anéis da Difusão da Economia Paraguai e tenho algumas perguntas aqui a primeira para a Sérgio nós sabemos que os acordos do Briconense recentes vem limitando restringindo os impostos a desplotações isso no âmbito extra ONC agora recentemente na ONC houve um caso de alguma subição de controvérsia de terras raras entre a China e a União Europeia onde a ONC se pronunciou contra as restrições de impostos pela China qual a abrangência desse entendimento já que ele passa a ser um entendimento muito multilateral já dentro da ONC e qual a possibilidade disso ser estendido em futuras negociações dentro da ONC segundo aspecto é esses acordos governamentais se impõem também offsets militares contra partidas offsets militares e a questão do câmbio recentemente o TPP também começou a entrar em temas de questão de câmbio isso talvez seja um outro tema da nova agenda queria alguns comentários sobre e para o ministro Luciano a questão é seguinte o Brasil recentemente recebou alguns acordos de investimento comercial do Brasil e por outro lado nós sabemos que na Europa é o principal investidor no Brasil no Brasil e é um acortimento muito concentrado no setor industrial qual o nível de comprometimento que se almeja as militações em possível acordo futuro e tendo especialmente em vista as militações até o concessionário do Brasil obrigado mais alguém nós vamos devolver a palavra aos participantes aqui da mesa podemos seguir a mesma ordem do início Sânia Álvaro ou não vamos inverter é vamos inverter vamos mudar as regras aqui no meio do seminário olha flexibilidade vamos lá vamos lá fala é fácil responder as perguntas é que é complicado o embaixador Samuel fez uma indagação geral para a mesa e eu queria fazer não teria pretensão de dar uma resposta para ela mas queria fazer enfim somente um comentário eu acho difícil antecipar de que maneira uma hipótese de uma negociação bem sucedida com a União Europeia de que maneira isso pré-define a agenda negociadora futura que parceiros ou que negociações necessariamente vão seguir a partir daí eu acho que pode ser pode argumentar que há uma lógica econômica geral de que bom se eu negociar com um país desenvolvido por que eu não posso negociar com o outro se a pauta for parecida se a demanda for parecida é verdade mas ao mesmo tempo a gente sabe que também o tipo de questão que se apresenta que a negociação varia enormemente então não é pelo fato de ser países que estão mais ou menos no mesmo grupo de países que os desafios e as dificuldades serão os mesmos então eu pessoalmente digo isso com muita franqueza não teria pretensão de dar uma resposta definida definitiva sobre isso mas eu acho que não há acho que uma coisa não necessariamente prejulga a outra mas eu acho que nós já temos digamos um radar algumas possibilidades que certamente vão continuar no radar então eu mencionei por exemplo a história do Canadá de EFTA eu acho que são parceiros potenciais onde é possível que as negociações avancem e ao mesmo tempo o Mercosul ter uma possibilidade de ter uma agenda um pouco mais ampla de negociação também aumenta um pouco a sua capacidade de negociar porque mostra que você tem alternativas o problema também que existe a gente fica ao interesse de negociar com os europeus você não está negociando com mais ninguém está desesperado para negociar e o custo do acordo acaba podendo ser mais ou pelo menos terem a pretensão de que você seja disposto a pagar mais para aquele acordo porque em tese você não está com outras opções sobre a mesa então acho que é natural explorar alternativas mas ao mesmo tempo eu não acho que necessariamente exista uma definição uma pré-determinação de onde essa agenda seguirá a partir de um acordo com os europeus o colega mencionou a questão dos mega acordos e também do acordo com a União Europeia e como isso poderia potencializar os temas que vão além da agricultura incluindo temas como a sociedade intelectual outros temas afetos a tecnologia e outros temas é claro que em uma negociação como essa está sempre se buscando esse objetivo complicado de qual é o equilíbrio que satisfaz a todo mundo é óbvio que a agenda europeia não necessariamente é a nossa agenda em todos os aspectos precisa buscar sempre uma convergência buscar aquilo que é comum e que é possível alcançar temos sempre buscado esse é o histórico da negociação eu imagino que agora ela continuará um pouco com esse diapasão com essa linha assim uma preocupação do Mercosul do Brasil buscar digamos modular a pauta negociadora em alguns temas por exemplo a propriedade intelectual é um deles o Mercosul tem sido muito resistente em aceitar disciplinas chamadas trips plus que vão além dos compromissos que já existem no acordo de trips na área de propriedade intelectual eu não vejo uma mudança em relação a isso quer dizer eu não vejo claro a gente não pode antecipar o que vai ser resultado da negociação mas hoje por hoje eu não vejo uma alteração em relação a isso na propriedade intelectual a impressão que eu tenho as demandas europeias tem sido há demandas eles tem preocupações em temas específicos como aquela coisa das indicações geográficas que é uma coisa muito pontual o Mercosul tem se colocado à disposição para discutir sem prejulgar o resultado outros temas a gente tem sido muito está ouvindo? agora sim então é claro voltando a isso eu acho que é difícil saber agora eu imagino uma pergunta que eu me faço também retoma a negociação agora os europeus negociaram uma série de acordos pode ser que apareçam novas propostas na mesa que a gente vai ter que examinar e avaliar mas nós temos uma definição mais ou menos clara em princípio da nossa sensibilidade sabemos que há espaço que tem que ser preservado as preocupações que tem que ser defendidas então agora é importante dizer passando um pouco para o tempo que o Carlos levantou quer dizer é uma agenda que eu acho que não é necessariamente eu acho que é simplificar um pouco a negociação achar que é necessariamente uma agenda agricultura versus indústria eu acho que é um pouco mais complexo que isso é claro que é difícil você encontrar o equilíbrio de um acordo que satisfaça o Brasil que satisfaça o Mercosul que não envolva concessões que sejam consideradas minimamente satisfatórias no campo agrícola mas o que a gente vê e vê isso é uma coisa uma evolução que eu acho que a gente assiste nos últimos 3, 4 anos é um interesse crescente pelo menos do setor industrial também na negociação eu acho que há uma expectativa de que também a indústria de uma maneira ou de outra possa se beneficiar é claro que não necessariamente todo o setor de todos os aspectos mas há uma expectativa de que também o setor industrial veja benefícios na negociação e é o que a gente tem sentido nos últimos anos nas manifestações pelo menos das entidades representativas que tem indicado esse interesse realmente a agenda cobre outros temas nós estamos falando dessa oferta que vai ser apresentada e ao entendimento que é alcançado com os europeus em relação a troca de oferta a oferta envolve basicamente 3 temas 3 tópicos bens que é a parte mais tradicional dos acordos envolve também serviços serviços aí é onde há uma interação com investimentos depois eu passo a pergunta que o colega fez a única dimensão de investimentos que está ligada um pouco está um pouco na agenda desse acordo é a questão de estabelecimento que no fundo se vincula a uma dimensão de serviço a possibilidade das empresas estabelecerem é no território do Mercosul talvez essa é uma dimensão de investimentos que está contemplada digamos na pauta da negociação e há também nessa oferta um elemento de compras governamentais então esse quando essa negociação foi relançada em 2010 houve alguns entendimentos sobre os parâmetros dessa negociação e esses parâmetros envolviam esses 3 setores bens serviços e compras governamentais a parte de proteção de investimentos e aí eu comento um pouco rapidamente é um tema que no Brasil sempre foi muito sensível acho que continua a ser visto como tema sensível o histórico diz nos anos 90 houve uma série de acordos que foram assinados de proteção de investimento esses acordos não foram aprovados no congresso a partir daí se suspendeu essa prática de assinatura desse tratado e foi feito um exercício muito intenso e criterioso de avaliação sobre a conveniência de se buscar um outro modelo de acordo de proteção de investimento modelo alternativo que eventualmente pudesse satisfazer os interesses e as preocupações do Brasil inclusive em matéria legal isso é um trabalho que começou há muito tempo inclusive na gestão do embaixador Samuel lá de trás do que seria essa possibilidade e isso resultou mais recentemente numa nova proposta que o Brasil adotou de acordo de cooperação e facilitação de investimento ele diferentemente dos appis tradicionais os acordos de proteção e promoção de investimentos da década de 90 ele tem algumas características que não é a minha área não sou um especialista nesse tema especificamente mas pelo que a gente lê e sabe desses acordos eles buscam justamente a contornar a superar as dificuldades e os problemas que os modelos anteriores tinham então eu cito dois temas principais a questão das arbitragens setor privado empresa e estado elas estão totalmente excluídas desse modelo e a questão da chamada expropriação indireta aquela questão justamente o estado na sua capacidade de regulamentar o setor da economia baixa uma norma que tem um impacto econômico toda regulação tem um impacto econômico a empresa que se sente afetada entra num tribunal um arbitral questionando a capacidade do estado de regular isso também está digamos excluído do escopo desses acordos então é um acordo que tem um formato distinto o Brasil tem buscado digamos apresentar esse modelo para os seus parceiros já assinou um número razoável de acordos assinou com Colômbia com Chile Moçambique Malaui e apresentou essa proposta a outros países também é claro que é um cenário econômico é preciso entender que além não é uma preocupação o Brasil passou ao longo dos últimos 10 15 anos a ser também um exportador de capitais um investidor em outros países então há empresas brasileiras que investem em outros países e há também um outro lado da moeda que é não só a preocupação do investidor estrangeiro no Brasil se preocupa com algum tipo de investimento há também a preocupação do investidor brasileiro que atua no país e que também gostaria enfim tem suas preocupações legítimas e gostaria de ter algum instrumento que ajudasse a dar conta das preocupações então esse modelo desse ACFI busca um pouco a responder a esses interesses variados ele não a proteção de investimentos é uma dimensão do comércio tradicionalmente os acordos de comerciais tradicionais nunca trataram muito de proteção de investimento essa é uma coisa mais recente e acho que está muito fortalecida nesses últimos acordos então o acordo da União Europeia com o Canadá acordo dos Estados Unidos agora do TPP são acordos que incorporaram plenamente essa dimensão no acordo de comércio tradicionalmente não vinha sendo assim o acordo com a União Europeia não tem um tempo esse tema mas não está na agenda a própria uma questão fundamental mas que é o próprio mandato da Comissão Europeia não inclui proteção de investimento então nós não estamos visualizando que nesse momento esse tema de alguma maneira entre na agenda da negociação Oi? eu acho que a questão não se colocou naquele momento porque o mandato deles já tem um certo tempo e realmente eles já tinham a União Europeia já tinha os países da União Europeia tem uma infinidade de acordos bilaterais de investimento e era um tema e a União Europeia como bloco não tinha competência para negociar acordos de investimentos como tal ela só passou a ter competência para negociar em conjunto em 2010 então lá atrás a Comissão isso não estava no radar porque o tema da proteção era negociado bilateralmente então isso passou a ser uma questão para a União Europeia enquanto bloco e para a Comissão enquanto Executivo da União Europeia a partir de 2010 então como a negociação do Mercosul vem lá de trás isso não entrou na agenda bom eu acho que um tema que merece menção é uma questão trabalhista eu realmente não sei eu não tenho uma posição e uma resposta o que a gente vê que eu acho que é uma postura legítima do Brasil tradicionalmente é de entender que esse tema tem seus âmbitos específicos de tratamento como OIT e outros órgãos e uma preocupação que eu acho que é bastante razoável também de achar que a inclusão de certas clausas poderia ter um objetivo protecionista nós temos visto acordos mais recentes onde o tratamento desse tema tem mudado por exemplo alguns acordos tradicionais antigamente falavam já não vamos para o tema da causa trabalhista compromissos inclusive que os países tem que adotar para adoção de certas convenções do OIT coisas desse tipo mas não necessariamente vinculavam esse tema a questões comerciais estritamente por exemplo hoje nós já temos acordos como eu acho que é o caso do acordo da União Europeia com o Vietnã onde o vínculo da questão trabalhista com o comércio é mais direto podendo levar inclusive uma sanção comercial por exemplo isso também está no TPP então ele adquiriu uma conotação essa preocupação com a dimensão potencialmente protecionista da cláula trabalhista ganhou acho que um reforço à luz desses tratamentos mais recentes agora é um tema que está na agenda então quando eu fiz essa pergunta realmente é uma indagação para pensar é um tema que eu nunca tratei com muita profundidade mas fica um pouco essa pergunta será que há um espaço que de alguma maneira pode ajudar do ponto de vista do setor sindical há algo que pode ser uma ajuda ou não ou certamente não há interesse algum em que esse tema seja tratado com esse formato é mais uma pergunta eu realmente não tenho uma resposta acho que é um tema que a gente tem que pensar e certamente entre muitos outros desses com uma ajuda muito clara de vocês não é algo que está no nosso radar no caso da negociação com a União Europeia eles têm defendido muito tratamento um tema sustentabilidade como uma coisa meio geral que inclui uma dimensão de trabalhista e uma dimensão ambiental também nós não temos nos recusado a discutir o assunto nós estamos dispostos a conversar e tal mas sempre com essa preocupação muito clara de evitar vínculos com o comércio e evitar que isso possa de alguma maneira ser instrumentalizado como uma coisa protecionista acho que é uma preocupação grande mas acho que é um tema que está um pouco na agenda não sei se eu esqueci alguma coisa relevante mas continua não ao final acho que vai dar tempo de nós fazermos mais uma rodada mas mesmo que não haja interessado em TV eu devolverei ao microfone para os comentários finais de cada um de vocês sânia ótimas perguntas em relação ao acesso a tecnologia se a preocupação é que os agricultores tenham acesso a pesticidas o problema pode ser as regras de propriedade intelectual com as associações de livre comércio da Europa elas podem manter os altos preços dessas importações agrícolas um exemplo com a Ásia a União Europeia pediu aos países em desenvolvimento da Ásia para participar de um tratado do qual vocês não fazem parte aqui isso aumenta a proteção para produtores como Monsanto as custas dos direitos dos agricultores os agricultores não podem trocar sementes se eu planto arroz e você planta milho a gente não pode trocar essas sementes é preciso comprar essas sementes e os agricultores pagam royalties por 25 anos a União Europeia também propôs que para químicos agrícolas como pesticidas mesmo quando não há patentes mas haja um monopólio isso aumenta o preço a três vezes e esses químicos agrícolas podem representar 15% dos custos dos custos de matéria-prima eu acho que isso não existe no Mercosul porque a União Europeia é muito flexível os Estados Unidos tem um modelo e pede que todos assinem esse modelo o mesmo vale para a Associação de Livro e Comércio da Europa em alguns países do EFTA como o Canadá não há um capítulo sobre propriedade intelectual o Canadá tem um produto inteiro maior do que o Mercosul e há flexibilidade também na União Europeia em relação a isso muitos países em desenvolvimento que tem um dinheiro per capita mais alto tem acordos de livre comércio com a União Europeia não há capítulo sobre propriedade intelectual sobre investimentos nós simplesmente reduzimos as tarifas sobre os bens o Mercosul pode dizer a gente tem que ter um tratamento igual a gente também não precisa ter esses outros capítulos então sabemos que os países em desenvolvimento costumam ser bons em exportar produtos baratos de agricultura e manufatura mas a ONU diz que os países em desenvolvimento não são tão competitivos em serviços à exceção de exportação de desempregados e nenhum país em desenvolvimento vai aceitar isso mesmo quando não haja recessão os países do Caribe que assinaram o acordo de livre comércio do Caribe eles olharam o texto e para trabalhar com alguns setores na União Europeia você precisa ser um cidadão eles não dão cidadania nesses acordos ou seja não há exportação de trabalhadores talvez em call centers esse é o único área em que os países em desenvolvimento tem vantagem em serviços nesses acordos de livre comércio como entre a União Europeia e o Mercosul mesmo como falou o nosso palestrante a gente tem um tratamento nacional não pode exigir os investidores estrangeiros que empreguem pessoas estrangeiras se vocês tiverem serviços vocês podem ter alguns serviços de remessa o Brasil tem 15 acordos para carga transporte de carga acordos entre o Brasil e a Índia que diz que todo o comércio entre o Brasil e a Índia pode ir em navios indianos ou brasileiros não podem usar por exemplo navios dinamarquês e aí eles perdem os outros países perdem se você tiver serviços a União Europeia diz vocês precisam cancelar todos esses acordos e aí o MESC pode fazer todos esses esse frete a União Europeia também pode insistir nos serviços financeiros para dificultar a regulação de novos produtos financeiros que causaram a atual crise financeira ou seja isso facilita que se entre numa crise financeira e a União Europeia pode restringir a capacidade de regulamentação por exemplo quantos pacientes por enfermeiro para que o enfermeiro não tenha tantos pacientes para cuidar para que os caixas de supermercado possam ter um momento para sentar a União Europeia pode restringir isso nessas parcerias mas quando falamos de propriedade intelectual se isso está no acordo é possível restringir isso ao cumprimento da lei e pode ver qual é a flexibilidade da União Europeia no acordo com a Índia a proposta da União Europeia vazou e a da Índia também a União Europeia falou a gente quer 20 áreas de propriedade intelectual e a Índia falou não, não, não aí a União Europeia pediu 10 a Índia negou aí a União Europeia pediu 3 e a Índia negou as 3 então há muita flexibilidade se a negociação for resistente sabemos que para a propriedade intelectual são poucas exportadoras de propriedade intelectual em que você recebe mais royalties do que você paga então os Estados Unidos tem Hollywood empresas farmacêuticas e químicas e alguns países europeus tem isso a exceção de Cuba Paraguai e Venezuela eu não tenho dados sobre isso no Banco Mundial todos vocês incluindo o Mercosul são importadores líquidos vocês pagam mais royalties do que recebem isso é bem comum nos países desenvolvidos como Austrália 90% das patentes são concedidas a estrangeiros 90% dos royalties saem do país não ficam para os inventores locais então há flexibilidade mas é preciso ser resistente no âmbito da União Europeia e no EFTA também em relação ao acesso a tecnologia o acesso a tecnologia pode ser restrito pelo capítulo de investimento exigências de desempenho se você quiser uma transferência de tecnologia isso ocorre temos nos acordos de livre comércio não tem capítulo sobre investimento como no Oriente Médio por exemplo se o Brasil fosse negociar no EFTA eles poderiam dizer a gente não quer esse capítulo de investimento vocês podem dizer eu quero ser tratado como Oriente Médio como proteger foi a sua pergunta no momento tudo bem está tudo certo mas os países precisam continuar rejeitando regras sobre isso em relação a isso na OMC não podem participar do acordo de serviços não podem participar do TPP porque todos eles têm regras a esse respeito é preciso lutar para manter a situação atual para a pergunta sobre o Paraguai taxas de exportação sim China a União Europeia OMC isso diz que a China não pode usar taxas de exportação tarifas de exportação mas é porque a China entrou na OMC depois de 95 então tem algumas obrigações adicionais para os países aqui nesta sala que entraram antes de 95 vocês podem usar tarifas de exportação mas a União Europeia na OMC em produtos manufaturados quer restringir as tarifas de exportação eles estão propondo que isso chegue a um nível máximo negociado isso ainda não foi acordado a questão de offsets militares no Ministério da Defesa sim nas compras países como Austrália Estados Unidos e União Europeia usam esses offsets para compras pelo exército eu compro um helicóptero de você se você treinar os meus pilotos e a minha equipe para reparar esse helicóptero isso é muito comum isso há restrições em relação a isso o acordo da União Europeia diz isso se você abrir as compras governamentais haverá offsets talvez os ministérios que você listar terão limites em seus contratos a não ser que haja ter tido algum acordo e eles dizem em nome da cooperação regional todas as compras governamentais não haverá lista positiva lista negativa e isso fica muito escondido é difícil de identificar é preciso tomar cuidado com a União Europeia mas eles já deram esses acordos para outros países sem esse capítulo de compras governamentais em relação a manipulação de câmbio isso foi feito nos Estados Unidos há restrições em relação ao Japão e à China no Congresso americano algumas pessoas propuseram se um país tem reservas em moeda estrangeira suficientes para cobrir mais de seis meses de exportação e tiver um superávit de contas correntes isso é manipulação de câmbio eles podem fazer intervenção no mercado de câmbio isso afeta os países em desenvolvimento que tem o superávit nas contas correntes que precisam recorrer ao FMI os Estados Unidos fizeram o chamado quantitative easing e isso não é manipulação então há um acordo em separado sobre isso eu não sei se esse acordo separado é o suficiente para satisfazer o Congresso americano em relação a manipulação de câmbio as outras áreas que vocês mencionaram a União Europeia é flexível em suas negociações mas eles não são flexíveis eles não reduzem os subsídios agrícolas domésticos porque eles dizem a gente só pode fazer isso na OMC e a OMC não permite as reduções eu acho que isso não vai ocorrer na WTO na OMC perdão mas quando você pode reduzir suas tarifas a União Europeia diz retire as tarifas em 90% dos produtos europeus eles dizem isso para alguns países em desenvolvimento mas quando comparamos o que eles deram aos outros países isso é bem diferente por exemplo o acordo entre a Síria e a União Europeia que ainda está em vigor a Síria não faz nada eles mantiveram todas as tarifas sobre produtos europeus e a União Europeia retirou as tarifas sobre produtos sírios isso jamais foi contestado na OMC e ainda está em vigor e o Paraguai tem um gine menor per capita do que a Síria por que o Mercosul então deveria receber um tratamento pior do que a Síria o acordo deve ser a mesma coisa do que o que existe com a Síria o Mercosul não faz nada e a União Europeia retira as tarifas vocês podem também ser tratados como o México no tratado entre México e União Europeia as tarifas foram reduzidas em 54% o gine per capita era semelhante ao da Argentina e do Uruguai na época mais do que os outros países do Mercosul o México não fazia parte da OCDE então o Mercosul deve ter o mesmo tipo de acordo que o México recebeu se houver restrições sobre tarifas de exportação há sim flexibilidade é possível conseguir exceções dependendo da situação nesses acordos isso deve ser colocado em vigor se tiver um acordo entre o Mercosul e a Europa cada governo pode processar o outro se o outro não obedecer as regras do acordo o governo que vencer pode aumentar as tarifas sobre o país que perdeu parece justo para todos os lados mas ao ver as estatísticas o Mercosul depende mais do mercado europeu do que o europeu depende do Mercosul então dependendo do país do Mercosul entre 8 e 128 vezes essa dependência é maior 8 ou 128 vezes maior 13% das exportações uruguais vão para a União Europeia mas 0,1 das exportações da União Europeia vão para o Uruguai então numa batalha equilibrada se a União Europeia violar o acordo e o Uruguai processar e o Uruguai ganhar eles aumentam as tarifas a União Europeia não está nem aí é tão pouca exportação que vai para o Uruguai mas se a União Europeia processa o Uruguai e a União Europeia ganha aumenta as tarifas sobre as exportações uruguaias isso tem um impacto sobre o Uruguai porque são 13% das exportações do país parece justo mas talvez não seja tão útil porque a União Europeia não vai sentir tanto o impacto disso a União Europeia deu a outros países em desenvolvimento incluindo países mais ricos do que o Mercosul acordos que não podem ser obedecidos se você não consegue fazer com que isso valha na União Europeia qual é o sentido disso? eles não vão não vão dar cooperação não vão dar ajuda não vão dar assistência técnica nada útil então talvez isso não entre em vigor vocês vão sentir a pressão disso então essa é uma alternativa que eles deram a outros países e o Mercosul poderia pedir o mesmo tratamento finalmente falou-se sobre o Brasil como exportador de capital algumas empresas investem fora do país será que existem outras maneiras de protegê-las é possível ter segurança de risco político se o governo fizer algum ruim com os investimentos é possível ter esse tipo de seguro a maioria dos países querem investimentos diretos estrangeiros digamos que a Petrobras esteja investindo no Vietnã e queira proteção eles podem dizer ao governo vietnamita assine um contrato se o governo vietnamita fizer algo que prejudica a Petrobras a Petrobras vai processar como se fosse um tratado de investimento e a maioria dos países assina porque precisa dos investimentos mas protege só aquele investimento e não todos os fluxos de investimento entre os dois países então existem alternativas e o Partido Trabalhista da Austrália disse não concordamos que os investidores processem o governo australiano as mineradoras australianas fazem negócios fora tem que fazer do diligence tem que ver se tem uma guerra a minha mina ou a minha fábrica pode ser bombardeada eu não vou investir nesse país ou então eu vou ter um seguro se eles não querem investir num lugar arriscado vão investir em outro lugar as empresas tem que decidir isso é o capitalismo a empresa tem que se virar sozinha o governo não precisa ficar dando seguro gratuito através de um tratado de investimentos em que o governo acaba perdendo e o contribuinte é quem paga essa conta então se o seu país exporta capital os países com quem você tem arcudos seja o EFTA União Europeia os Estados Unidos será que as suas empresas sofrem problemas nesses países as empresas brasileiras que atuam no Canadá sofrem quando o governo canadense faz coisas ruins e se sofre aí você pode processar num tribunal canadense que é bom equilibrado rápido então não é necessário ter proteções extras para os investidores além dos tribunais domésticos dos países desenvolvidos e até a Singapura na África do Sul alguns países em desenvolvimento mesmo nos casos em que os dois lados podem processar não necessariamente é isso que ocorre nesse modelo que eu mencionei anteriormente vocês talvez possam ter isso com o Canadá eu sei que historicamente isso foi complicado nós vemos estatisticamente que os investidores americanos são duas vezes mais prováveis de processar quando os investidores americanos processam a chance de uma interpretação ampla de seus direitos é de 98% mas o governo americano nunca perde essa teoria não é minha se o governo americano perde eles param de assinar esses acordos de investimento e os arbitridores não receberiam nenhum dinheiro então é claro você pode processar o governo americano mas vocês vão perder todas as empresas já descobriram isso os investidores americanos estão prontos para processar eu acho que a República Dominicana duas semanas depois do acordo de livre comércio com de livre comércio eles estavam com uma lista de leis que eles não gostavam e processaram imediatamente então isso funciona para os dois lados só no papel na prática você jamais vence do governo americano os investidores americanos adoram processar eles são rápidos em processar essa é a realidade isso está no fundo de uma discussão que nós tivemos hoje de manhã aquilo que disse o Luciano sobre um novo formato eu gostaria de acrescentar a isso novas condições que colocam um país como o Brasil e seus investimentos é o que se quer abortar a capacidade de pensar alternativas para a forma em que se relacionam os países e é feito o comércio na minha opinião essa experiência de um país como o Brasil que tenta tratar países em desenvolvimento com seus investimentos em forma diferente do que as empresas transnacionais nos países desenvolvidos faz parte de uma experiência alternativa isso está sendo enfrentado em escala internacional para evitar os bons exemplos da mesma forma que levar para o Uruguai e levar o Uruguai a um tribunal internacional para julgá-lo pelo não cumprimento da proteção de investimentos da Philip Morris no Uruguai que é uma decisão da saúde pública do país alguém acha que a Philip Morris está preocupada com o mercado no Uruguai é um sinal só para mostrar que isso não se faz eles não têm direito os estados não têm direito de adotar esse tipo de decisões porque firmaram tratados que significa proteger essas decisões o debate não está na OMS poderíamos dizer estamos falando da saúde dos uruguaios e das uruguaias mas a decisão será tomada num tribunal privado onde será julgado se o Uruguai cumprir ou não os termos do acordo de investimentos na minha opinião portanto a experiência de impor outras condições de pensar em outro tipo de tratado faz parte do que está em questão e o que eles querem dizer claramente eles não podem fazer queridos amigos da América do Sul não aprontem isso não pode acontecer eles podem fazer isso com aspectos econômicos ou com conjunturas políticas como a daqui o que está em questão é isso mostrar uma alternativa ao que hoje conhecemos em nível da hegemonia internacional que dizia o companheiro sobre o marco geral da crise depois de dizer isso que são alguns pontos importantes que tem a ver com a ofensiva que temos hoje em dia vou começar com a questão do trabalho em primeiro lugar sim é possível não sei quem perguntou é possível incluir esses temas devem ser incluídas as questões trabalhistas nos acordos mas depende de que tipo de acordo nós estamos falando no marco sul é um grande atraso não ter podido aprofundar a dimensão do trabalho e a livre circulação de pessoas porque ficamos falando da livre circulação de capitais de bens e de serviços isso mas não é favorecida no mundo a livre circulação de pessoas faz parte de um modelo de uma concepção mas quando podemos governar um pouco mais isso no Mercosul por exemplo foi muito difícil avançar nessa dimensão esse é um atraso gigantesco e não há risco de competitividade ou de dumping ou usá-lo como uma medida protecionista é mais do que isso cuidado com um discurso que pode se virar contra nós eu acho que o Mercosul precisa disso para evitar que haja dumping social no Paraguai nós podemos dizer isso é aplicado pelos Estados Unidos e Europa para fazer proteção mas agora estamos vivendo isso na nossa região mas eu não posso ter dois discursos não posso dizer que é conveniente para mim ter custos trabalhistas baratos para poder competir com outra região o mesmo vale depois para meio ambiente direitos humanos então a fim de competir começo a reduzir minha escala de valores minhas condições minha visão de sociedade porque na verdade isso é o que importa o tipo de visão de sociedade que nós temos eu também não faço de conta que eu não entendo isso que eu não entendi qual era o discurso dos Estados Unidos e da Europa com relação a essas questões mas acho que devemos ser capazes de resgatar esse tipo de conceitos situados na nossa estratégia de inserção internacional acho que demoramos muito para dar mais importância a essas questões e por isso as pessoas não brigam pelo Mercosul e cada vez que circulamos na região tanto faz ser da região que de qualquer outro país e passamos pela alfândega por migrações onde está o Mercosul cidadão onde está aquilo que deveria ser o elemento que fizesse com as pessoas se sentissem parte de uma região nos atrasamos muito nesse sentido o mesmo acontece como disse a Silvia com a complementação produtiva e quem acha que o envolvimento do movimento sindical no debate da integração é apenas pelos direitos trabalhistas está não é verdade entre outras coisas é preciso haver a necessidade da complementação produtiva porque isso tem a ver com a ideia de que mais cedo ou mais tarde a exigência de melhores condições de trabalho e melhores remunerações tem a ver com a produtividade com o tipo de produtos da região ao teto ao teto de avanços em matéria de direitos trabalhistas e nós não avançamos na questão produtiva na região não há condições com a matriz produtiva que nós temos na região de continuar avançando de forma substantiva nas condições de vida das nossas populações então agregar valor no desenvolvimento tem a ver com justiça social e tem a ver com a esquerda o crescimento com a justiça social e eu começo a me associar aqui com a pergunta do Samuel e lamento muito ser mais simplista mas eu estou convencido de que se avançamos na negociação com a União Europeia é natural que depois venham as pressões dos Estados Unidos do Japão e da China para ter condições similares não vejo como isso possa não ocorrer e se isso acontece e o Mercosul negocia com padrões similares começa a perder sentido nossa união aduaneira eu não sei como fazer alguém pode me explicar como isso poderia não funcionar assim e a união aduaneira ou seja a capacidade de proteger uma região para gerar determinado tipo de desenvolvimento perde o sentido o Mercosul como unidade política econômica e social para tentar alcançar seu desenvolvimento eu digo claramente a chave disso está aqui neste país porque é o país que conseguiu diversificar sua matriz distributiva que fez isso baseado na região e não no resto do mundo que tem superávit comercial com todos os países da região então quem tem que proteger isto é este país e quem tem condições de abandonar isso também é este país e quando ele abandonar todos vamos perder porque nenhum dos outros incluindo a Argentina tem condições de sustentar isso menos ainda agora com o relato político que tem na Argentina então a decisão passa por aqui está aqui no Brasil nós o restante podemos tentar discutir compartilhar condicionar mas está aqui uma companheira perguntou como fazer com que o Brasil se sinta parte da região precisamos explicar para os brasileiros e brasileiras como eles se deram bem tendo esta relação com a região porque o Brasil tem superávit comercial com toda a região e com toda a região construiu uma base de relação produtiva que é muito mais favorável do que com o resto do mundo a pergunta é isso é suficiente provavelmente não então devemos nos perguntar o que o Luciano muito razoavelmente disse vamos ficar isolados acho que esse discurso nós precisamos enfrentar ninguém está dizendo que não temos que negociar mas a questão é em que condições e o principal a não perder hoje é a ideia de que se negocia como região se nós rompermos com isso que é romper com uma cláusula do Mercosul e tem muita gente dizendo que tem que romper ou flexibilizar essa cláusula aí sim nós começaremos um caminho sem retorno que é de deixar de ter capacidade como região de impor condições e negociar de forma mais digna porque também disse Samuel num estudo dele não há nenhuma experiência que demonstre que numa relação assimétrica os países e as regiões com menos condições conseguem que dessas negociações saia alguma coisa de bom já temos números para demonstrar isso todas as negociações dos países da região refiro-me a Peru, Colômbia e Chile que negociaram tratados de livre comércio de forma absolutamente assimétrica com os Estados Unidos por exemplo o resultado final é que os Estados Unidos começam a exportar mais do que importava e eles não crescem em suas exportações para os Estados Unidos não precisamos nem falar sobre a experiência do México em matéria produtiva então não precisamos inventar nada novo para demonstrar que essas condições essas negociações tem condicionamentos muito fortes e a chave para mudar isso é a escala e defender os interesses próprios na região e a decisão está nas mãos do Brasil muito bem das discussões sobre a ALCA as negociações havia um setor empresarial brasileiro bastante representativo que era contra porque sabiam que perderiam no caso de consecução desse acordo hoje em dia eles reclamam por uma negociação com os Estados Unidos a CNI pelo menos e nesse caso o acordo da União Mercosul seria apenas para romper a barreira política para que se possa ir além e negociar com os Estados Unidos inclusive na mesma época o conteúdo do que se poderia negociar na ALCA e União Europeia Mercosul o conteúdo era basicamente o mesmo enfim os temas agora claro que a visão geral da população brasileira ela é mais simpática frente aos europeus do que frente aos americanos o que eu acho que também teve um certo peso nas mobilizações da época e tal agora outra percepção que eu tenho desde aquela época que eu acho que se mantém parece que alguns empresários nossos acham que só ter a vontade de negociar gera acordo assim como se fosse uma coisa meio que da natureza então a minha pergunta é a seguinte quer dizer se eu puder responder evidentemente o que mudou por que que tá por que que há essa vontade maior aparentemente agora do que havia antes uma unanimidade maior entre o setor empresarial no sentido de fechar esse tipo de negociação Silvia na verdade eu não ia dar uma pergunta é um comentário sobre a fala do Náudaro a gente vincular a realidade de toda essa situação de decisão do Brasil etc em termos de garantir a continuidade do bloco regional eu quero vincular isso com a crise atual que nós estamos vivendo econômica e política que eu estava comentando inclusive com a agrocução ali fora se você analisar o parque industrial brasileiro hoje os setores de planta ou são multinacionais ou são digamos para estatais como infraestrutura petróleo etc e a área que está sendo atacada é exatamente essa segunda ou seja isso atacada com uma desmembrada destruída que vai abrir espaço para outros investimentos e interesses nesses acordos porque não estariam ali então de novo voltamos ao ponto que obviamente não quero ser mecânica nem esquemática mas a questão da crise política hoje no Brasil se define muito aí e aí dependendo do avanço que a gente tiver e eu estava comentando com o Álvaro que nós temos um avanço do ponto de vista das mobilizações sociais impressionante que eu não via isso no Brasil desde as vespas de cauditadura eu estou realmente muito impressionada mas de curto prazo se a gente não veja isso quer dizer as perspectivas sobre a vivência do negócio são muito pequenas porque claramente você tem um interesse externo interferindo nesse processo e claramente eu acho que inclusive a Sene fez aqui para cumprimentar as colocações da Lê excelente aprendo bastante achei muito bom claramente os interesses estão colocados nesse processo só que eu agradeço obrigado vamos devolver então a palavra aos expositores para fazer suas considerações finais ok primeiro vamos lá eu acho que é perceptível sim uma mudança de avaliação pelo menos de boa parte do setor empresarial industrial em relação a esses acordos o que a gente percebeu isso por exemplo no processo de elaboração dessa oferta comum do Mercosul para negociação com os europeus esse exercício partiu de ofertas nacionais e evidentemente essa oferta foi envolver um extenso processo de consultas ao setor privado tentando identificar interesse e tal e as próprias respostas a isso foi uma coisa muito conduzida pelo MIDIC não tanto pelo Itamaraty mas já mostraram que havia uma disposição maior pelo tipo de porcentagem de comércio de número de indústrias que voluntariavam disposição em buscar participar dessa negociação ficava claro que para além do interesse porque as vezes tem um pouco isso as vezes você fala com a CNI ou com a federação de indústrias as vezes tem um discurso favorável eu quero mas você vai falar com a indústria específica as vezes é outra coisa porque o meu setor eu quero no geral meu setor eu tenho uma preocupação então quando você desce para o setorial é que as resistências ficam mais claras é natural que seja assim é lógico que seja assim mas mesmo indo para o setorial ainda que haja preocupações eu acho que se mostrou que há um interesse maior as razões disso eu acho que são acho que são várias eu acho que um pouco também de um lado eu acho que é a percepção de uma série de mudanças do cenário internacional e um pouco essa ampliação de acordos que muitas vezes estão tocando em mercados desses próprios de interesse brasileiro olhando muito para a preocupação da exportação os setores exportadores que as vezes passam a competir numa situação pior pode ter um interesse em buscar equalizar situações de concorrência eu acho que há também é difícil um pouco avaliar não faço um juízo de valor se isso faz sentido ou não mas eu acho que a gente vê muito no discurso também uma percepção de que passar a ver um pouco essa lógica de que há uma interação produtiva internacional muito grande que é difícil a indústria conseguir se situar e se posicionar isoladamente e uma disposição a participar dessa interação produtiva mais ampla e os setores passam a ver a abertura como não digo abertura comercial mas a negociação comercial o acesso e também obviamente fazer concessões um pouco nessa matéria de acesso também como um elemento que pode ajudar o empresariado a fazer face a desafios de competitividade então achar que bom, de repente eu tenho uma parceria eu consigo receber mais tecnologia eu consigo ter um acesso ao mercado que eu não estou tendo eu acho que é parte de um processo de internalização da economia que veio acontecendo e continua acontecendo então acho que tem uma consequência um pouco quase que natural do setor empresarial que passou a ser mais internacionalizado e que tem preocupações com a capacidade de competir mas que passou a ver a negociação o acordo comercial como um elemento que talvez favoreça a sua capacidade de inserção eu não faço um juízo de valor se isso funciona dessa maneira ou não mas é muito um discurso que a gente percebe então acho que é perceptível acho que nos últimos três, quatro anos a gente vê um pouco essa mudança de percepção Obrigado Eu queria só acrescentar uma coisa para o debate se a União Europeia ou os Estados Unidos são piores eles são ruins em diferentes maneiras os Estados Unidos são inflexíveis são seis mil páginas e eles digam assine aqui a União Europeia é mais flexível se você resistir mas eles podem ser piores se o acordo entre a União Europeia e o Brasil tiver um capítulo sobre bens a União Europeia pode colocar cláusulas sobre preços dos medicamentos se houver controle de preços sobre medicamento ou se o medicamento for subsidiado pelo governo a União Europeia quer que você pague alto pelo medicamento então no acordo com a Coreia que era pior do que o acordo com os Estados Unidos incluindo o TPP não apenas medicamentos mas também equipamento máquinas de ressonância magnética de raio-x os produtores desses os fabricantes desses equipamentos tem que comentar mas poderiam comentar fazer parte do organismo que decide quanto dinheiro quanto investimento é feito e é preciso reembolsá-los ou estabelecer um preço que reconheça o preço da patente para o medicamento de HIV no Brasil quando houve patente foram 15 mil dólares por paciente por ano quando pode houver as competições de genéricos agora é 67 dólares por paciente por ano ou seja a União Europeia pode pedir que vocês paguem 15 mil dólares por paciente por ano e não 67 dólares e as patentes hoje são muito caras por paciente por ano e os fabricantes tem que recorrer da decisão pedir mais dinheiro não está em todos os acordos com a União Europeia mas está em alguns a União Europeia poderia pedir isso ao Mercosul e se o Mercosul resistir talvez a União Europeia desista mas esse é um exemplo de uma área em que eles agem de maneira pior que os Estados Unidos então agora profundamente os expositores o Álvaro a Sânia o ministro Luciano que eu tenho certeza que trouxeram para nós uma série de questões extremamente relevantes e desafiadores para a continuidade da nossa discussão hoje à tarde e durante o dia de amanhã então volto a dizer que estão todos convidados para o almoço e às 14 horas retomaremos os trabalhos aqui obrigado